Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala. Porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais dedicada a explicar as coisas difíceis para as pessoas de uma forma mais fácil, não é, pequeno Paquito? É, e mais inteligente, só para reforçar. Não, mas muito mais inteligente do que você. Mas muito. Porque você, então... Não, eu sou muito inteligente, mas não tem como competir. Eu me assumo um cara burro, você é um pouquinho menos burro. É, mas mesmo assim eu não tenho como, cara. O cara é genial. Ô Paquito, como que o pessoal vai participar hoje? Hoje vamos falar com nossos membros? Exatamente, galera. Hoje a prioridade é para os nossos membros. Então, se você quer participar de todas as nossas lives, torne-se membro que você vai poder ficar lá no nosso grupo do Telegram lá enchendo o saco do Vilela e mandando perguntas aqui para a gente. Exato. A gente troca uma ideia lá e você pode mandar perguntas para programas exclusivos. É isso? É isso. Então, professor Clóvis, bem-vindo. Tudo bem? Cara, prazerzaço estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz, honrado. Era para ter vindo o ano passado, mas aí o senhor teve aquele problema? O senhor ou você? Como que eu falo? Você, você é muito melhor. Temos praticamente a mesma idade, você fica melhor. Tá bom, fechou então. E está melhor então? É, estou. Em relação a como eu estava, não tem como piorar. Mas, é. Então, agora estou bem. Naquele momento eu não tinha um diagnóstico das causas de tantos problemas, né? E agora eu tenho um diagnóstico. Eu tenho uma doença autoimune chamada síndrome de BC. Ah, é? É. E essa é uma doença muito violenta e na escala de 0 a 5 dessa doença eu estou 4.6. Então, ela já é ruim. Então, eu tenho que controlar com uma medicação muito especial chamada os remédios biológicos que são em forma de injeção sempre e tal. Então, é um tratamento difícil, mas tem conseguido segurar muito a onda dos ataques que me dava, né? Que suscitaram tantos problemas na vista, na boca e... Ah, o problema na vista veio a partir dessa? Veio a partir daí, é. No final, a síndrome de BC. BC é um médico turco, né? E ele, enfim, ele identificou essa patologia que é muito comum da Turquia para o Oriente. Por isso, ela é chamada também de doença da rota da seda, né? E ele identificou essa doença. Daí, a doença tem o nome dele e a doença é uma vasculite, no final das contas. Quer dizer, você tem inflamação nos vasos sanguíneos o tempo inteiro, né? Nossa! E essa é a consequência do corpo se atacar, como toda doença autoimune. Então, como toda... A doença autoimune, o corpo se ataca. O corpo se ataca, é. Ele entende errado o cenário? Ele entende errado, ele entende errado e ele se ataca e ele... Como se tivesse um perigo externo. Como se tivesse um perigo externo, mas é interno. Então, ele... Toda doença autoimune é assim. Agora, BC das doenças autoimunes está entre as mais graves, né? E, portanto, você tem que baixar muito a imunidade. Baixar? Baixar, claro. Nossa! É, é estranhíssimo. Estranhíssimo. Eu jamais, por exemplo, poderia tomar uma vitamina ou... Ah, é? É. Inclusive, não posso... A rigor, eu não posso tomar nem a vacina COVID, né? É porque... Você baixa a imunidade pra quê? Pro corpo fazer o quê? Pro corpo, não. Não ter força pra se atacar. Olha... É. É um contrassenso, né? É, pois é. Nossa! Como a vida é. Que doideira. Você tem que ficar fraco pro corpo... É um seforço suficiente pra te matar. Então, o remédio que eu tomo é um medicamento biológico que determina uma queda poderosa da imunidade. De tal maneira que eu assumo outros riscos. Claro. De contrair outras doenças, etc. Então, é uma equação complicadíssima, porque você tem que reduzir a imunidade até um ponto tal que não te agrida muito e, ao mesmo tempo, ter alguma imunidade pra se proteger do mundo. E é uma equação complicadíssima, porque os dois são muito importantes. E encontrar o ponto certo... E o ponto certo, ele nunca é ideal. Em outras palavras, o ponto certo, ele vai... Eu vou ter uma imunidade aquém do que deveria e vou ter uma proteção contra a doença aquém do que deveria também. Entendi. Então, é um ponto de sofrimento menor possível. Entendi. Essa é a ideia. Cara, eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de... Cara, é muito, muito, muito... Você tem que fazer exames de... É... Reperentes pra estar medindo essa... Exato. No final das contas, é muito em cima dos sintomas mesmo. Exato, né? Então, eu, por exemplo, nesse momento eu tô muito bem, né? Porque o pior problema, ele ataca mais recorrentemente, de maneira mais contundente, olhos, boca e genitália. Então, você tem que ficar o tempo inteiro de olho, porque a partir do momento que vem a crise, você tem que reduzir a imunidade. Não precisa nem ligar pro médico. Tem que atacar a imunidade. Como os remédios industriais comuns, eles são pouco eficientes pra um nível de BC como eu tenho, então é ter sempre uma injeção por perto, uma coisa assim, pra segurar a onda. Porque se a crise atinge o pico, ela é devastadora, como foi naquele momento nos olhos que eu... Teve um tumor, né? No olho esquerdo. É, no olho esquerdo, é. Por detrás da retina, é. Mas, de uma maneira geral, recorrentemente, eu tenho uma espécie de uma... Como se fosse uma secreção típica de infecção. Então, todo dia de manhã, quando eu acordo, eu tenho que abrir os olhos com os dedos. Tamanha a, digamos, a gosma, né? Que fica no olho, que gruda uma pálpebra na outra, então você tem que abrir com os dedos assim e tal. Parecendo quando você tá com o conjuntivite que fica... É, isso e isso. Só que sempre, né? Sempre, cara. Só que sempre, é. Então, bom, são condições concretas de vida a partir das quais é preciso pensar em alguma felicidade, em alguma positividade, em alguma coisa que mantenha de pé a existência. Um propósito, né? Bom, o propósito é, eu considero, assim, uma fronteira, né? Quer dizer, na hora que você olha pra você no espelho e não sabe direito o que você quer pra você amanhã, fica muito mais difícil viver. Mesmo que você não alcance nunca, mesmo que você fracasse, mesmo que seja pouco verossímil que você obtenha aquilo, o propósito te mantém olhando pra frente e continuando a lutar. Na hora que você pega e fala, meu, tanto faz, então as coisas perdem valor no futuro e aí elas perdem valor no presente. Porque, para pensar, muito da vida a gente faz escolhendo, tomando decisões e você toma decisões em função de valor, daquilo que vale mais. Passam quatro opções pela tua cabeça, né? E aí você vê o que vale mais e toma uma decisão. Na hora que não tem propósito, atribuir valor ao caminho é esquisito, porque se você não sabe pra onde tá indo, que importa o caminho, né? E aí fica muito mais difícil suportar. Quando a vida é difícil, né? Quando você tem uma dificuldade como eu tenho, é preciso ter sempre muito claro na cabeça o que tem que acontecer e brigar por isso com unhas e dentes e ter sabedoria pra definir metas que sejam alcançáveis com excelência. A meta não pode ser nem espetacular a ponto de você nunca chegar lá, por exemplo, ah, eu não sossego enquanto for o presidente dos Estados Unidos. Não vou ser, não sou nem americano, há uma impossibilidade jurídica, então é uma meta estúpida. Agora, uma meta como, ah, eu preciso alcançar essa jujuba que tá aqui, é uma meta estúpida, é uma meta que não requer aprimoramento nenhum, aperfeiçoamento nenhum, esforço nenhum. Então a meta, ela precisa ser uma meta inteligente, desafiadora, mas execuível, conquistável, e aí ela terá esse efeito potencializador que ela precisa ter. E é do ser humano, né? Você coloca uma meta, você atinge isso e automaticamente você já cria outra e outra, a gente parece que nunca tá satisfeito, né? Essa insatisfação interna que a gente tem de sempre buscar alguma coisa. Pois é, eu diria assim, você falou, é do ser humano, né? É. Pois é, isso exigiria que todo mundo fosse assim. E não é? Rapaz, eu conheço muita gente que não tem inerte, né? Assim, a pessoa, muitas vezes os melancólicos, né? Na filosofia a melancolia coincide muito com o que a psicanálise chama de depressão, né? Mas a melancolia que é, o Spinoza diz, né? Tristeza pelo corpo inteiro, né? Quer dizer, nada que você pensa te anima a levantar do sofá. Mais ou menos é isso. Você tá derrotado dos pés à cabeça, né? Nada. Então, meio que tanto faz. Nesse nível, são seres humanos, mas que naquele momento estão completamente desprovidos de alguma pretensão e tal. Agora, vamos dizer, de uma maneira geral, somos todos desejantes, apetentes. Temos uma, existe um conceito na filosofia muito legal, que é o conceito de propensão, que é a faculdade de desejar, né? Quer dizer, todos nós temos propensão, isso eu acredito. Se estamos desejando ou não, aí eu não sei. Mas todos nós temos a possibilidade de desejar, né? Essa potência desejante, né? Então, vou tentar explicar isso pro nosso ouvinte aí. Vamos imaginar o seguinte, você aprendeu a nadar e você tá numa represa, né? Na borda da represa. Você não tá nadando ainda, mas se você cair na represa, você nada, sai do outro lado e tal. Então, não há natação, mas há potência de nadar. Como tem a potência de falar inglês quando chegar num país de língua inglesa. Existe a potência de desejar. Posso não tá desejando agora, mas se foram todas as condições pra desejar. Então, é engraçado, meu pai usava muito, eu estou propenso a... Mas no sentido de propósito. E ele usava equivocadamente, porque ele nunca estudou e tal. Mas a propensão é essa possibilidade que nós temos de, em qualquer momento, passar a desejar. E é diferente do instinto, que é a possibilidade de tomar posse daquilo que desejamos. O instinto é a possibilidade de você tomar posse daquilo que você deseja. É a possibilidade de ser bem-sucedido. Por isso o instinto sexual, o instinto parental, o instinto materno, o instinto... Quer dizer, é a possibilidade de você desejar e ter aquilo que você deseja. E, bom, já que eu tô indo na sequência, você tem a propensão, possibilidade de desejar, o instinto, possibilidade de tomar posse. E você tem a inclinação, que é quando um desejo, ele gera em você um hábito para satisfazer esse desejo. Vou dar um exemplo. Quero ter um corpo saudável. Hábito fazer ginástica, segunda, quarta e sexta, por exemplo. E alimentação saudável. Alimentação saudável. Então, são hábitos que atendem a um desejo. E isso se chama inclinação ou tendência. Tá. Então, isso é super importante, porque, no final das contas, a tendência ou inclinação é um método de satisfação de desejo que você aprendeu ou desenvolveu. E isso tem muito a ver com o que o pessoal chama de uma vida bem-sucedida. Porque muitos dos desejos, se você não tiver um pouco de método e organização, você não alcança. Você tem aqui o teu espaço, que eu estava elogiando aqui antes de a gente começar. Bom, o espaço é lindo. E aí você virou para mim e falou, é uma ordem no caos. Não foi isso que você falou? É. Então, como que dizendo? Melho, isso aqui parece um amontoado de coisa. Mas tem um pensamento. Você pode crer que eu sei direitinho, entendeu? Aonde que eu quero chegar e tal, né? E eu te diria que o quarto conceito fundamental para nós aqui é a paixão, né? No final das contas, é a sequência, né? Então, a propensão, faculdade a desejar. Instinto, faculdade a tomar posse. A tendência é o método. A habitualidade para alcançar o desejo. E a paixão, aqui eu vou, putz, vai ser muito legal, né? Apresentar uma definição de paixão, assim, na raça, né? É. Mas a paixão é uma tendência ou inclinação que não aceita concorrentes. É uma obsessão quase. É, isso. Se você quiser. É que a palavra obsessão, ela não está no jargão da filosofia e tal. Mas é bem isso. Quer dizer, então, por exemplo, vamos lá. Eu tenho uma tendência que é fazer ginástica três vezes por semana para poder manter um corpo bom, que é o que eu desejo. Aí eu tenho uma tendência, assim, eu quero, eu tenho como desejo pensar melhor. Bom, e aí então, qual é o método? Qual é o hábito? Qual é a regra? É estudar todo dia. Não tem mistério. A gente tem mais ou menos as mesmas condições. Se um cara pensa muito bem, é porque ele se dedica. Ele estuda, ele rala, ele, né? Então, eu, por exemplo, estudo todo dia, né? Graças a Deus tem um negócio chamado Kindle. Nossa! Mudou a vida, né? É, porque eu não consigo ler um livro, tá? Não consigo ler sequer o livro que eu escrevi, né? Mas tem o Kindle. E aí eu abro a letra e vou clá, 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 clá. E eu consigo fazer programa na internet de leitura graças ao Kindle. Então, ah, tá fazendo propaganda. Fala, é um artefato que permitiu a uma pessoa como eu alcançar o seu desejo. Então, eu estudo todo dia. Muito bem. Agora, você tem tendência um, fazer ginástica por causa do corpo saudável. Tendência dois, estudar por causa da alma saudável. Agora vem a paixão. É. Que é você, na hora da ginástica, falar, foda-se a ginástica, eu não vou fazer ginástica, eu vou continuar estudando aqui. Pronto. Nesse momento, você tá saindo da inclinação pra paixão. É uma inclinação ou tendência que tá matando as outras. Ah. Sabe aquela coisa? Ah, você ia com as tuas amigas no cinema, agora não vai mais. Você jogava tênis, agora não joga mais. Você não sei o que, agora não faz mais. Você só sai com o albarito. Não é? Pois é. É a paixão. É uma coisa tomando conta e se espalhando. A paixão não aceita concorrência, né? A paixão cobra exclusividade. E é um negócio a longo prazo, né? Quer dizer, dentro de uma paixão, você tem milhares de emoções que são episódicas, que são passageiras, são movimentos passageiros da alma, né? É, dentro da paixão, você tem N situações afetivas diferentes. A paixão é uma coisa que dura. Então, pra quem na filosofia valoriza a liberdade e a autonomia sobre si mesmo, em relação a si mesmo, a paixão é alguma coisa a ser muito evitada. Por quê? Porque ela consome. Porque no caso da paixão, toda a inteligência é disponibilizada pra entreter a paixão. Exato. Toda, quer dizer, A é apaixonado por B, ponto. Então, A passará o tempo usando a inteligência pra se aproximar de B, seduzir B, agradar B, ficar perto de B, mapear as possibilidades de concorrência pra impedir que B seja atraído por outros focos de atenção. Então, a paixão é muito restritiva, né? De tal maneira que, se você tem uma paixão e, eventualmente, tomou um toco, um desagravo amoroso, uma ralada, acontece com todo mundo. Não é exclusividade sua, né? Haverá os mais feiosos como eu que terão tomado centenas e, acredite, isso tem um ponto muito positivo. Ninguém me pega mais, assim, né? Ah, mas sem paixão não tem graça. Pô, então não tem graça. Mas, assim, nessa não caiu mais. Você toma uma, toma duas, toma três, toma quatro. Então, eu vou dizer, bom, mas então o que eu faço? Volta pras tendências, sabe? Lembra que você gostava de jogar bola? Volta a jogar bola. Ah, mas eu fico pensando... Não importa. Volta pra jogar bola. Você gostava antes. Vai ao cinema, convida a amiga, vai ao cinema. Gostava de comer sanduíche de pernil na pós-estádio? Vai lá. Não precisa nem ir no jogo. Vai lá e come o sanduíche de pernil. Dá voz às tendências que foram asfixiadas pela paixão. Em algum momento, a coisa se restabelece um pouco. Exato, exato. A gente acabou começando já pelo papo e eu não pedi o presente inútil. Imagino que seja esse gorro aqui, professor. É uma boina, cara. É uma boina? É uma boina, né? Deixa eu ver. Então, deixa eu te mostrar o seguinte. É. Isso aqui, eu morei na França de 86 a 90. Ó, só uma coisa. Sem falar nada. Ele com essa boina. Virou um francês. Imagina com a baguete debaixo do braço. É o francês, pronto. Isso, é o estereótipo. É, com o cachorrinho. Meu, velho, eu usava isso aqui direto na minha vida diária lá. Eu era, enfim, 40 anos mais jovem e tal. E eu curtia demais essa boina. O problema é que essa boina, ela, embora seja apenas uma boina, é de lã aqui, né? Então, ela é muito quente. De tal maneira que num país como o país que é o meu, eu começo a transpirar na careca imediato. E vira uma coisa, assim, inenarrável. Vira uma seborréia. Uma coisa horrível e tal. Então, eis aqui uma coisa que eu usei durante muito tempo, seguidamente, e deixei de usar abruptamente por uma questão climática. Então, um presente. Foi uma paixão. Uma paixão que acabou, tornou-se, eu diria, causa de ódio, né? Porque você começa a escorrer, assim, né? Nossa, e é unita. Ah, é. Bom, ela tem a sua idade, né? Mas, professor, você foi morar na França o quê? Estudar, trabalhar? Foi, cara. Eu me formei em Direito e Jornalismo aqui em São Paulo em 85 e 86, né? Eu estudei, fiz jornalismo na Casper e terminei em 85 e fiz Direito na USP e terminei em 86. E aí eu tinha na minha cabeça uma certeza única. Eu não seria nem jurista. E eu ponho aí jurista todas as profissões que o direito permite, tipo advogado, promotor, procurador. Eu não seria nem um aplicador do direito, como eles dizem hoje. E nem jornalista. Então, foi muito legal, porque você faz duas faculdades para ter a certeza que essas duas não são a tua praia. E eu tinha absolutamente, absoluta convicção que fosse o que fosse, eu queria ser professor. Ah, é? É. Desde os 13 anos. É mesmo? É, desde os 13 anos. Qual foi essa chave que virou? Olha, quando eu era moleque, meu pai tentava criar condições e me permitir experiências para eu ver qual era a minha praia, né? Ele era o quê? Ah, meu pai não fez curso superior, assim. Trabalhava? É, ele era um funcionário público de baixo escalão, né? Mas ele entendia, sem nunca ter ouvido falar em alguém como Aristóteles, que a vida só seria boa se você a vivesse em alinhamento com a tua natureza, com as coisas que você tem talento, com as tuas aptidões, etc. Que é uma das convicções do pensamento antigo, que meu pai nunca leu, mas ele sabia que era assim. E, bom, tentava-se de tudo. E era muito legal comigo, por quê? Porque era muito fácil perceber que não era a minha praia. Então, Zé, basquete? Não era. Não. Fora. Já ia riscando. Futebol? Não. Desenho? Não. Teatro? Não. Música? Não. E, assim, na primeira aula, né? Às vezes, nos primeiros 10 minutos. Ah, é? É. Aí chegou no cavalo, sabe? Equitação. Quando chega no cavalo, é porque a lista tá no fim. É um desespero, quase. Ninguém começa pelo cavalo, né? E aí, o cara pegou e falou, ô, monta aí, né? E eu fui montar no cavalo. E antes de eu terminar a montaria, o professor virou pro meu pai e disse, olha, eu dou aula aqui há 30 anos, eu nunca vi isso. Ele vai levar meia hora pra descobrir que a cabeça do cavalo... O cavalo tá atrás, sabe? Ele é muito desastrado, assim... Desculpa, mano. O cavalo chegou e falou assim, mas o que que é isso? Leva esse cara daqui, né? E aí, eu me lembro do meu pai... A falta de conexão. Dizendo pra minha mãe, pô, eu tô muito desestimulado, né? A natação até que... Você gostava. Até que rolava, sabe? Eu odiava treinar, mas não era tão ruim assim, tão desastroso, né? Bom, o certo é que quando já não havia mais nenhum item na lista, eu virei pro meu pai e falei, viu, eu preciso chegar mais cedo em casa, na escola hoje. E o meu pai, sabe dessas famílias assim, que os pais são mais idosos, então meu pai, se desse uma forçada, podia ser meu avô, sabe? Então, a coisa era olhada com cuidado, assim, vai chegar na escola mais cedo pra fazer o quê? Falei, é que tem prova na primeira aula. Falei, uai, chega na hora da prova. Eu falei, não, mas sabe o que que é? Os meus colegas, de vez em quando, pedem pra eu explicar a matéria e o pessoal tá bem preocupado e pediram pra eu... Inclusive, como ninguém entendeu, eu vou dar meio que uma aula pra galera na sala. Aí o meu pai olhou pra mim, desconfiadíssimo que sempre foi, e disse, é mesmo? Falei, é. Então, eu vou junto. Falei, nossa. Que vergonha, né? O pai junto. Esses são os 13 anos, né? Nossa, aquela idade que você quer. Você não vai dar aula? Ué, eu vou. Falei, não, mas você vai entrar na sala? Ah, eu vou ver lá, se precisa. Aí, eu cheguei, galera se sentou, eu fui no palquinho lá, no estrado do colégio, e meu pai do lado de fora, na janelinha da sala, assim, olhando. Aí, ele ficou uns 10 minutos, aí eu vi que ele foi embora. E aí, ele foi me buscar, Fusca Branco, FC 0903, era a placa, porque esse Fusca Branco acompanhou a minha vida inteira, né? E aí, eu peguei, entrei no carro, ele falou, esse negócio de você explicar a matéria, eu falei, não, mas já rola há um certo tempo. Nunca dei aula assim, mas, de explicar para um colega e tal, toda prova eu explico. Um monte de gente. Teve até um professor que disse, se vocês não entenderam, não tem importância, que eu sei que depois o Clóvis explica e vocês acabam entendendo. Aí, o meu pai olhou e falou, mas então, nosso problema acabou, cara. Achou o teu... Chamou? Você é um explicador. Aí, eu olhei e falei, bom... Você não tinha pensado. É, eu falei, se isso resolve teu problema, pronto, né? Ele pegou e falou, ah, o problema é que explicador, na hora de ganhar a vida, vai ter que ser professor. E, bom, professor numa sociedade como a nossa, isso 40 anos atrás. Como sabemos, nada mudou. Piorou, inclusive. Ou piorou, piorou. Pô, você vai ser professor, lamento por você, mas ainda assim é preferível que você viva de acordo com o teu talento, do que vá se meter, sobretudo você. Porque você não tem plano B. Ah, é? É, sabe? Tem gente que se vira mais ou menos em quase tudo. Pois eu sou péssimo em quase tudo. Então, se esse negócio de explicar é a tua praia, gruda nisso. Vai de cabeça. Vai de cabeça e tal. E aí, eu tinha essa certeza, então, desde os 13 anos. Então, eu fui fazer direito porque você tem que ser professor de alguma coisa, né? Exato. Você não pode ser professor, ponto. É professor de alguma coisa. Mas aí, eu... Bom, direito podia ser. Aí, eu acabei fazendo mestrado e doutorado em direito, mas quando eu voltei para o Brasil, as portas se abriram em faculdades de comunicação. Você fez direito e jornalismo? Juntos, graduação. Aí, você foi para a França? É, e fiz mestrado e doutorado em direito. Lá? Lá. Nossa. É, isso é. E como foi essa tua vida na França? Quanto tempo você ficou lá? Quatro anos, de 86 a 90. Pô, que legal. Sem voltar. É? É. Então, as condições econômicas eram claudicantes. Num determinado momento, eu tive bolsa. Lá. Daqui. Daqui. É, mas era bagunçado aqui. Vamos dizer, era mais bagunçado aqui, né? E aí, me tomaram a bolsa do nada. Houve um problema e tal e pimba, né? E, bom. E aí, então, eu fui tentar me virar para terminar o que eu estava fazendo. E uma das coisas que eu fiz foi cantar no metrô. É mesmo? É. Mas não é que eu me tornei um profissional da coisa. Eu aproveitava o período de transporte para a universidade e eu cantava três vezes na ida e três vezes na volta. Eu trocava de vagão, sabe? Sim. Então, eu morava na Cité Universitaire, onde a cidade universitária em Paris é o lugar onde ficam os alojamentos, não é o lugar onde ficam as escolas. E eu morava na casa do Brasil. E, bom. E aí, então, eu pegava o RR, que é o trem, e eu descia em Dom Fé Roche-Rô. Aí, eu cantava uma vez de da Cité até Dom Fé. Cantava o quê? Cantava o trem das onze. Aí, eu cantava outra vez de Dom Fé até Pó Royale. Aí, eu trocava de vagão e cantava outra vez de Pó Royale até Luxemburgo. Aí, eu descia. E era uma média de dez francos por cantada. Passava o chapéu. Passava o chapéu. Não tinha euro. É, é. Ou a boina. É, é. Eu passava a boina. Muitas vezes, é. Muitas vezes. E tinha muita gente que me dava um franco todo dia. Ah, é? Eu ia no mesmo dia. Senhoras que vinham da periferia sul, o que não é necessariamente pobre na França. A periferia é apenas que moravam em cidades outras que vinham pelo trem e tal. E eram pessoas que, não sei se era pena, com paixão, ou alguma simpatia e tal. O certo é que dava um franco e tal. E eu acabava juntando 30 francos na ida, 30 francos na volta, em média. Considerando que a refeição no restaurante universitário custava R$ 9,90, então eu gastava uma cantada pra almoçar, uma cantada pra jantar e, eventualmente, uma cantada pra um lanche e o café da manhã e tal. Então, metade do percurso era pra comer. E a outra metade eu juntava pra pagar o quarto na Casa do Brasil. E assim eu fiquei. E aí você foi levando até o final. Eu fui levando, é. Eu me lembro até o último dia eu defendi. Cantando no Gogó sem acompanhamento? Sem nada. Capela. Capela. Em francês. Em francês ainda? Em francês. O trem das onze? O trem das onze. Como seria o trem das onze? Ah, como seria? Bom, vamos lá. Nós estamos aqui em dois mil e vinte e dois? É. Portanto, nós estamos aí perto dos quarenta anos que isso era feito, tá certo? Então a gente tá no espaço de quarenta anos, vamos tentar lembrar isso. Não. E assim, eu era mais cara de pau naquela época do que eu sou hoje. E não é nem cara de pau. Acho que essa permaneceu a mesma. Mas quando a necessidade existe, você canta o que for preciso, né? Não tem erro. Com afinação ou sem afinação? Nossa. E gozado, porque tudo começou com uma aposta. Ah, é? É. Eu tinha um amigo meu de Maringá, que fazia doutorado também. Aí nós távamos vendo um cara cantar. Ele pegou e falou, puta, deve ser foda cantar assim no metrô. Precisa ter culhão, né? Aí eu peguei e falei, eu não acho não, cara. Não acho não. Aí ele pegou e falou, puta, duvido. Falei, se estiver valendo alguma coisa, eu... Ele falou, nossa, tá valendo. Eu me lembro que ele era muito bem de vida e a família dele era dona de uma fábrica de colchões. Muito bem de vida e tal. Ele falou, sei lá, tá valendo cem francos. Nossa. Pra ele não era nada. Pra mim era, assim, o almoço da semana. Falei, velho, por cem francos eu canto e danço. E ainda danço. É. Aí eu falei, eu canto, você recolhe a grana. Ah, aí tá. E aí, eu, na primeira vez, traduzi na raça ali na hora. Foi pensando. E fui. E aí eu peguei isso, melhorei um tiquinho e virou... A tua música. É. Ficava assim, mais ou menos. Peço desculpa a quem estiver nos vendo, porque isso aqui é uma violência à arte. Abolirando. É, é, bom. É. Ficava assim. Je ne peux pas rester encore une minute avec toi. Je regrette, amour, mais je ne peux pas. J'habite à Jassanon. Si je rate le train, qui part maintenant à onze heures, seulement demain matin. Et en plus de ça, ma femme, il y a d'autres choses. Ma mère ne s'endort avant que je arrive. Je suis fils unique. J'ai ma maison à soigner, je ne peux pas rester. Cara, fica muito bom em vocês, viu? Maravilha. Clóvis, fica bom demais. É por isso que você ganhava dinheiro. Era muito legal, porque... Bom, enfim, na época você vai cantando todo dia, acaba ficando um pouco mais afinado. Um pouco melhor. E quando eu falava, jabita, Jassanon, eu vi as pessoas olhando... Olhando, né, Noura? Onde fica essa porra, velho? Jassanon... Não, e tem até uma sonoridade afrancesada, né? Jassanon. Jassanon. Quantas e quantas pessoas... Excusez-moi, monsieur. Jassanon, se trouve où, là? Eu não sei. C'est São Paulo, ça se appelle. C'est un quartier de la région nord de São Paulo. Ah, São Paulo. Oui, au Brésil. Au Brésil. Ah, bah, vous êtes brésilien. E aí olhava pra mim, brasileiro, Jassanon, São Paulo. Que palhaço, velho. Como que esse cara... E as pessoas olhavam pra mim, não sei se olhavam pra mim e achavam que... Eu tava com mala de livro, de coisa... Não tinha o menor estereótipo de um cantor de metrô pela... Sei lá, pela... É, não é um cara que tava lá vivendo. Não era. E você canta aqui por quê? Velho, eu... Necessidade. Eu tô aqui porque tomaram a minha bolsa e agora é o que temos pra hoje. E aí, nossa, acabei fazendo muita amizade e muitas vezes as pessoas... Eu vejo as pessoas criticando muito os parisienses, né? Porque, de fato, às vezes eles são rudes, eles são agressivos, eles são... Mas o que eu te diria é que todas essas generalizações são absurdas, né? Eu encontrei tanta gente generosa... Eu tive duas vezes lá e eu não vi isso, viu? É, não, mas costuma-se dizer, né? Eu acho que é o pessoal que tenta falar inglês com eles. Porque se você tenta falar a língua deles, mesmo errado, eles são super simpáticos. Simpáticos, é. Mas, olha, eu encontrei gente que realmente se incomodou com a minha... Peraí, cara, você tá com dificuldade? Eu falei, com dificuldade desde que nasci. Mas agora eu tenho um problema que no Brasil eu não tinha, que é um problema de ter que, digamos, resolver a conta do almoço de hoje, né? Então, isso por conta da vida com os meus pais eu não tinha esse problema. Agora eu tenho, mas nada que a gente não consiga. Mas, assim, as pessoas realmente interessadas em saber o que tinha acontecido, por que aquilo estava daquele jeito e tal. Então, eu sou muito grato a muita gente que se preocupou, se interessou, o que saber da minha história e as pessoas que com o seu franquinho... Um franco era uma insignificância de euro, né? Quer dizer, faz muito tempo essa coisa toda. Mas com o seu franquinho, permitiram que eu ficasse pelo menos dois anos estudando, conseguisse o que eu fui fazer lá. É claro que, bom, depois esse doutorado mesmo, ele ficou para mim, né? Eu acabei fazendo um outro doutorado em comunicação, que eu acabei fazendo carreira em faculdade de comunicação. Mas foi obtido uma meta graças, eu diria, à solidariedade, à generosidade de pessoas que nunca tinham me visto e que entenderam que ali tinha alguém se esforçando para conseguir alguma coisa, né? Eu tenho uma grande gratidão e muita saudade desse tempo também. Imagino que sim, né? Pouco de orgulho até de ter tido essa iniciativa, né? De inventar essa música em francês, de um compositor italiano mais conhecido por ser da minha cidade, né? Então, tudo era legal naquele episódio, naquele... E era uma tendência, um hábito para alcançar um desejo, né? Que era o desejo de concluir o meu estudo lá e o hábito era o... Era até mais do que isso, né? Era quase uma sobrevivência, né? Era, 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 era. Quando você está numa posição dessa de não ter muita alternativa e que você se entrega de corpo e alma alguma coisa sem pensar muito nas consequências, ah, o que vão pensar de mim, será que eu estou fazendo uma coisa ridícula? Isso eu já passei várias vezes na minha vida de você simplesmente fazer porque não tem mais o que fazer e você tem que fazer aquilo porque tem que dar certo. Isso é o quê do ser humano? É um instinto de sobrevivência mesmo? É, eu acho que as frescuras vão sendo higienizadas na medida que o mais fundamental vai se impondo. Exato. Imagina se eu vou, é, é, tendo que arrumar o dinheiro para pagar o almoço daquele dia, se eu vou me incomodar se alguém me achou ridículo. Exato. Assim, torna-se irrelevante. Quer dizer, esse tipo de preocupação só importa se a comida já foi comprada. É. Né? Tá certo? Então, eu, eu, eu te digo isso. É, é um aprendizado tão potente, tão poderoso, porque, eu lembro bem, a baguete custava lá um valor e o miojo custava menos do que uma baguete. É mesmo? É. 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 Se você fosse lá nos vietnamitas, lá no lugar certo, não em lugar turístico, lugar certo, para comprar miojo e comprar, sei lá, dez pacotinhos de miojo, saía mais barato que dez baguetes. Tá. Então, eu me tornei, num determinado momento, um comedor de miojo fantástico. E quando era sofisticado, tinha ovo. E aí, virava o carbonara. Ah, carbonara. Na minha época de faculdade, tinha o palmito, o cabo que tinha lá, né? Velho, então, você, no final das contas, vê que loucura. Eu me tornei palestrante de uns tempos para cá, de uns dez anos para cá, e deu aí a 2020, deu o Covid, deu a pandemia, eu tinha uma palestra por dia marcada durante o primeiro semestre até julho. E de repente... De repente cancelaram, sabe, dominou. Assim, foi... Eu sei exato. Comigo foi show. Zero, zero, zero. Tinha cinquenta shows marcado. No começo foi assim, ó, vamos adiar. Vamos... E de repente cancelando. Zero, tudo, tudo. Zero, zero. E aí? Mas aí era zero, né? Bom, aí eu pensei assim... Quanto custa um miojo? Falei na coisa que viveu. Eu falei, vai, eu fecho a barraquinha. Sem viver. Fazer uma coisa... Sem viver com pouco. Sem viver com pouco. Vou ler, assistir novela antiga que eu adoro. Tirar o atraso, né? Tem que ficar em casa mesmo. Canal Viva, tieta. Sim. Eu adoro e tal. E ler aquilo que um dia eu li por obrigação. Sabe? Sabe? Tipo Dom Casmurro. Que um dia você leu porque caiu na Fulvestre. Exato. Aí você vai ler porque você vai ler, pelo prazer da leitura e tal. E aí, bom. Mas o que foi que aconteceu? A minha sócia vira pra mim e diz... E os oito caras que trabalham lá no escritório? Porque o teu miojo, tudo bem. Você compra, né? É. E os oito? Aí eu falei... Bom, sim, porque se não entra dinheiro, não tem como pagar. Elementar, né? Ela que administra lá, tem que sempre colocar uma pessoa do sexo feminino pra fazer as coisas sérias que importam, né? São infinitamente superiores a nós, assim. E aí... Eu falei... E aí, o que que eu faço? Olha, eles têm uma sugestão. Aí eu me lembro, vieram em casa... Qual é a sugestão? Professor, o senhor não deu aula a vida inteira com gente na sua frente? As palestras não são com gente na sua frente? Então, isso não vai rolar mais. Mas, assim... É só você botar o computador na frente, tá vendo o buraquinho aqui? Então, você fala pro buraquinho. E é como se as pessoas estivessem aí. E elas vão ouvir aonde elas estiverem. A primeira reação... 30 anos com alunos interagindo e... Eu falei... É linguagem corporal! E eu não sei o que... E a droca, né? Aí eles olharam pra mim e falaram... Ah, então tudo bem. Se não dá... Desculpa aí e tal. Aí eu vi eles indo embora. Eu falei... Onde é o buraquinho? Não tem jeito, né, cara? Não se manda ninguém embora na pandemia. Ainda mais pessoas maravilhosas. Pessoas leais, corretas, dedicadas. Não tem um ai pra falar de ninguém, né? Onde é o buraquinho? Ah! É aqui, ó. Fala olhando aqui. Vamos fazer um teste. A gente fica na sala, você vai lá no quarto e dá a palestra. Aí eu olhei pro buraquinho. A vida que vale a pena! Não, 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 não. Tá um pouco violento isso. É, menos, menos. Eu, a vida que vale... Não, agora tá meio morto, ué. A vida que vale... Ah, agora tá bem legal. Vamos lá. Agora tá... Fala dois, três testes. Aí eu peguei e falei, escuta, tem gente que paga pra isso? Porra! É o mercado agora! Claro, o pessoal era a casa dela. Eu falei, manda, manda. Começa a vender. Rapaz, eu sentava às sete da manhã e começava a dar palestra. E aí, naturalmente, o que aconteceu foi uma coisa. Quando viam que eu tava trabalhando, começaram a ter os pedidos do pessoal de palestras voluntárias, digamos assim. Certo. Profissional de saúde, não sei o quê, voluntários em hospitais, canto cidadão, doutores da alegria, não sei o quê, papai... Bom, e assim, agendei aqui das 13 às 14 o Hospital Público de Teresina, não sei o quê. Eu falei, não, vai agendando aí. Eu sentava às sete da manhã na poltrona, no quarto, em cima, camisa, embaixo, pijama, né? E começava, pra quem que é agora, então, olhar... Aí, olha, desculpa que agora começa a outra. Cortava, entrava outra e tal. E cheguei a fazer dez, doze palestras no dia. No dia, né? Terminava... Eu só exigia terminar às 11. Porque às 11 começam no Viva as Novelas. Terminava, ligava, e aí tinha o Clone, tinha não sei o quê. Eu acompanho todas. E... Eu abri a mão de... E assim, e assim foi a pandemia... Ele trabalhou mais do que... Mais, mais, certamente, muito mais, muito mais, é. E assim, eu me senti muito feliz, porque realmente, uma palavra de consolo pra aquelas pessoas que perderam os seus entes queridos... Eu comecei a falar de coisas que eu nunca tinha falado antes, como a morte, como o luto, como o que é o consolo, né? O que é o consolo? O que é o... Então, eu sei que... Eu sei que eu comecei a me sentir muito feliz por conta... Do bem que eu achava que eu tava fazendo pras pessoas naquele momento tão particular da vida delas. E isso foi... Tornou a minha pandemia... Eu chamo de pandemia 1, né? Que foi de março de 2020 até janeiro de 2021. Que eu acho que não saí de casa nenhuma vez. Uma coisa medonha de reclusão e tudo. Pois graças a essa abertura de espírito... Eu consegui preencher a minha vida com coisas muito legais. Que foram pra mim uma grande novidade. Então, eu curti demais. Foi. E a gente tá falando sobre essa resiliência, né? Essa coisa de você não ter muita opção e fazer porque tem que fazer. E aí eu queria saber, a gente é da mesma geração e essa geração nova, ela tá preparada pra tomar porrada? Pra levantar, sacudir a poeira? Ou tem uma super proteção, inclusive da gente como pai, dessa criançada de calma, filho, não sei o quê? Parece que a gente tava mais preparado pra porrada, né? E eu tenho medo um pouco dessa geração. Pra te responder, eu te diria. Eu tenho talvez dois olhares. O primeiro olhar é o mais próximo. E qual é o olhar mais próximo? A minha relação com os meus filhos não tem nada a ver com a relação que eu tinha com os meus pais. Seus filhos têm? Eu tenho um filho de 33, uma filha de 30 e uma filha de 20. O meu tá com 5. Certo. Então é todo medo do mundo. São experiências diferentes, é. Então, quer dizer, por quê? Porque realmente, o meu pai, o discurso do meu pai é o seguinte, você nasceu perdendo. A vida passou do primeiro pro segundo tempo, você tá perdendo de 5 a 0. E assim, se você não jogar bola, o mundo te atropela, se vira. Com os meus filhos, tipo, nada a ver, né? Nada a ver. Ele te jogava pro mundo e sim. É, é. Nada a ver. Então, um zelo, um cuidado, uma coisa, uma maneira de educar. Preocupação, se tá tudo bem. Totalmente diferente. Só conversando. Nenhum corretivo físico, nem pensar. Eu apanhava legal. Especialidade. Havaiana. É, Havaiana é o lado Nutella do problema. Mas assim, tipo pontapé mesmo. Nossa, quando meu pai tava... Espada de São Jorge. Tava, tipo, cabo de vassoura. Então, imagina, né? Quer dizer, eu me via educando, eu dava risada. Falar, velho, sabe? É outro mundo, né? Então, o que que eu te diria? Quais são as consequências? Bom. A primeira consequência mais gritante é essa que você comentou. Quer dizer, eu vejo nos meus filhos uma capacidade de suportar reveses muito menor do que a que eu tenho. Mas muito menor. Absurdamente menor. É impensável vê-los saindo pra briga, pra arrumar comida e tal. Até porque nunca precisaram fazer e, portanto, nem entra no rol de cogitações deles esse tipo de situação. Então, é outro mundo. E qualquer tipo de revés produz neles uma fragilização que em mim não faria cócegas, né? Uma frustração. Uma frustração muito grande e tal. Então, eu penso que sim. Se for comparar a educação que eu tive e os resultados dessa educação, claro está que algum psicólogo preparado dirá, com muita razão, que eu não tenho noção dos traumas e das coisas que decorreram do tipo de educação que eu tive. É possível, hein? É perfeitamente possível. Eu não me meto a falar do que eu não entendo. É possível. Mas do ponto de vista muito prático, há uma diferença brutal. Que trouxeram ao que você é hoje. É, porque você falou em resiliência. Em matéria de resiliência, a resiliência deles é muito pequena. É muito pequena. Agora, pensando de maneira um pouco mais ampla do que simplesmente o meu caso, eu acho que deve haver no mundo hoje, gente que precisa sair para a briga. Talvez até mais, entendeu? Sabe? Eu, de lá atrás, hoje. Tipo, se vira, velho. Vai comprar um miô de hoje. Vai comprar um miô de hoje. Eles estão criando casca. Estão criando casca porque um bom jeito de criar casca é apanhando, sabe? E evidentemente que haverá aqueles que, como os meus filhos, apanharam muito pouco na vida. Porque, de alguma maneira, cada tipo de revés iminente era, por mim, imediatamente sanado, protegido, etc. Mas haverá, certamente, hoje, muita gente apanhando aí, mais do que eu, inclusive, e se preparando para o mundo. Então, eu tive alunos na USP, durante os 20 anos que lecionei lá, eu tive alunos muito cascudos, muito, muito, muito cascudos. Gente que teve origem humilde, passou por fundamental e médio na escola pública, e assim, ou entrava na USP ou não entrava em lugar nenhum. E saíam para a briga e entravam lá na ECA. Difícil de entrar, sabe? Um curso de jornalismo ou de publicidade na ECA. E, em algum momento, era pau a pau com medicina, sabe? E passavam, e passavam estudando do jeito que dava, provavelmente, trabalhando durante o dia, estudando à noite, etc. Então, tem gente muito aguerrida, né? Então, eu tenho alguma desconfiança nessas generalizações que hoje o pessoal chama de geração Y, X, K, W, Z, etc. Como se todo mundo que tivesse uma certa idade reagisse do mesmo jeito às atrocidades do mundo. E eu tenho a impressão que não é bem assim. Não é tão simples assim. O que há é, digamos, os filhos da elite e tal, que terão, talvez, um certo comportamento mais homogêneo. Isso é possível. Mas, se você olhar para a sociedade como um todo, como sempre aconteceu, tem gente de todo tipo. E tem gente muito preparada para brigar em qualquer época. Mas, me parece que há uma exaltação de a pessoa fugir da dor, né? Fugir a qualquer custo da dor, da cicatriz, né? E isso pode ser perigoso. Fugir da dor, acho que antes também as pessoas tentavam fugir. Eu mesmo fugi muito da dor. O problema é na medida do possível. É que hoje tem muito mais opções para você fugir da dor do que antes, né? Aí você tem razão. Eu acho que há um ponto que eu vou conceder facilmente. Existe um problema existencial entre os zilhões de problemas que a condição humana tem para viver, que é o tédio, né? O tédio tem um pouco a ver com aquilo que a gente estava falando de não ter um propósito. O tédio tem a ver com uma certa indiferença. Tem a ver com a incapacidade de obter instantes prazerosos, dignificantes. O tédio tem a ver com uma certa incapacidade de se alegrar consigo mesmo, né? Ter a si mesmo como causa da própria alegria, se potencializar com o próprio desempenho. O tédio, então... Bom, o tédio, ele é bem recheado de facetas. E não cabe a menor dúvida que um entediado na minha infância, ele, assim, canal de televisão, um, né? Um, assim, entediou daquilo, as alternativas eram realmente muito acanhadas. Você tem toda a razão. E hoje, se o combate do tédio se faz, na sua versão mais pobre, pelo divertimento, né? Entendendo o divertimento como essa luta por suportar aquele instante de vida sem nenhum tipo de consequência mais profunda, eu estou simplesmente me divertindo, esperando o tempo passar, né? Então, não cabe a menor dúvida que, para o divertimento, a sociedade contemporânea, ela é simplesmente espetacular. Espetacular. É de um para um milhão. Filmes, músicas, tudo na palma da mão. Nossa, né? Não precisa nem sair de casa. Nossa. Não precisa ir alugar um filme. Quando se diz na palma da mão, é na palma da mão mesmo, né? Quer dizer, você pode fazer uma visita ao Louvre na palma da mão. Exato. Dentro do metrô de Xangai, né? Você pode... Nossa. Então, não há dúvida que aquilo que Pascal teorizou muito sobre o divertimento, como no final das contas uma saída para o tédio, ele encontra, nos dias de hoje, uma espécie de clímax, uma espécie de apogeu máximo, né? Por quê? Porque você tem condição de proporcionar para você mesmo experiências que podem ser substituídas ao infinito e que são, digamos, passíveis de atender ao interesse dos mais variados de A a Z. Então, quer dizer, é realmente uma loucura e isso é um traço da nossa civilização. Uma noite, comer num restaurante diferente na sua casa... Isso. É incrível, é. É incrível, né? É incrível, é. Isso é outra coisa que a pandemia me ensinou. Além de dar palestra no buraquinho, outra coisa... Nós vamos onde hoje, né? E aí, tá... Peraí, deixa eu ligar no ai, não sei o quê. E aí, coisa... Chinês, né? Nossa, eu me lembro, eu ia com meu pai no Largo do Arocha, ali no Gato que Ri, e me vinham coisas, né? Aí eu falava, será que ainda existe a pizzaria Zy Tereza? Aí, olha lá, existe. Ah, mas então, pede. Será que ainda existe o Michelúcio? Existe. Será que ainda existe o Paulino? O Ponto Chique, né? O Ponto Chique, Jotas, Jack in the Box, coisas da infância. Olha, Jack in the Box existe, mas é na Califórnia. Não sei se... É, 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 é. Mas enfim, não tem dúvida que a vida mudou demais. É, as pessoas... E hoje, a disputa é pelo tempo das pessoas, né? É tanta coisa que você tem que brigar pelo tempo das pessoas, assim. Você fazer ela escolher o teu tipo de trabalho, quando ela podia estar escolhendo qualquer outra coisa, né? Pois é, isso do lado de quem quer seduzir. Quem produz, é. Mas isso também está do lado de quem está vivendo. Quer dizer, porque... O que eu vou fazer? Evidentemente que se eu tenho aqui um podcast para assistir, nesse mesmo instante não estarei assistindo o outro. Exato. Ou fazendo, ou jogando o jogo. Como de resto, em qualquer momento, a vida é sempre excludente de todas as suas possibilidades concorrentes, né? Um instante de existência determina, digamos, o detrimento de todas as demais. Se eu estou aqui com você, eu não estou na piscina, eu não estou estudando, eu não estou dormindo, eu não estou na biblioteca. Agora, claro está que cabe a pergunta. Estaremos nós preparados para fazer escolhas? Teremos sido educados para fazer escolhas? Será que na escola houve essa preocupação de formar um vivente deliberativo, capaz de decisões? Porque para tomar uma decisão é preciso, o primeiro passo, atribuir valor a todas as possibilidades cogitadas. Depois, diagnosticar qual a possibilidade de maior valor. Valor? Sabe a vida que vale a pena, né? Valor, né? O que mais vale a pena? Valor. E aí, claro, a pergunta é, mas escuta, como é que a gente atribui valor? E depois, a partir de que critério um valor vale mais do que outro, né? E tudo isso é sabedoria de vida. Vamos botar o pé no chão e dar um exemplo antes que desliguem. Eu morava em Higienópolis e dava aula ali na cidade universitária, no Butantan. Bom, então eu vou para a faculdade trabalhar. Muito bem. Posso pegar, tipo, vim da Paquembu, subo ali do Dr. Arnaldo, desço a Rebouças, vou até a Marginal. Bom, é bem direto, assim, linha reta e tal. Eu posso virar ali, ir torpenteado e ir para o Cerro Corá, Praça Pan-Americana e tal. E aí, é bem arborizado, é bem bacana e tal. Muito embora seja menos direto e a Cerro Corá, enfim. E tem, posso ir por dentro da Vila Madalena, entro ali, desço, sei lá, Fidalga, não sei o que tal, vou lá, Natingui e tal e acabo chegando. Bom, um é mais rápido, o outro é mais curto e o outro é mais prazeroso. Então, ótimo, né? Se o valor é a rapidez, o caminho é A. Se o valor é a distância, o caminho é B. Se o valor é a experiência, a graça, prazer estético, contemplação, o caminho é C. Bom, aí você olha e diz, pra eu poder fazer uma escolha, eu preciso identificar o que vale mais, a distância, a rapidez ou o prazer? Cadê a resposta, né? Será que a resposta é uma resposta universal, única, que vale pra qualquer um, em qualquer momento? Alguma coisa do tipo, o prazer é sempre superior à utilidade. Ou a utilidade é sempre superior ao prazer. Ou será que essa escolha se fará, na minha situação concreta de vida, eu tô atrasado, é melhor eu pegar o caminho mais rápido. Ou se não, eu tô com o tempo, é melhor eu pegar o caminho mais prazeroso. Então, o valor é relativo à tua situação concreta de vida. São perguntas, perguntas interessantes e eu peguei um exemplo super trivial pra mostrar que tomar uma decisão não é pra amadores. Eu tô falando só de ir de casa pro trabalho. De casa pro trabalho pra escolher um filme na Netflix. Então, quer dizer, estaremos nós preparados que seja pra fazer esse percurso de inteligência que eu fiz aqui com você? Estaremos nós preparados pra fazer uma análise básica do quanto a vida depende das nossas escolhas e do quanto as nossas escolhas dependem da nossa inteligência e do quanto a nossa inteligência às vezes não dá conta das escolhas que precisamos fazer. Então, nesse sentido, eu te diria que a multiplicação de alternativas existenciais, se você for pensar em termos de tecnologia, a gente passou de três possibilidades pra três mil. Exato. Opa, três milhões. E aí, você olha e diz, porra, se com três eu já não tava sabendo o que fazer, e com três milhões? Então, você pode ter um afogamento de possibilidades em relação à competência e à inteligência pra deliberar. Porque a vida continua sendo uma só. É, o seu tempo é de 24 horas por dia e não aumentou. E estar aqui continua, e como 200 anos atrás, estar aqui continua excluindo todas as outras. Exato. Então, quer dizer, não é que a técnica aumenta as possibilidades, mas não aumenta as realizações, as concretizações da vida. Essas continuam tendo um limite de tempo e espaço que sempre foi o mesmo. Então, o que sobra? A necessidade de desenvolver competências pra atribuir valor às múltiplas, infinitas possibilidades de estímulo que você recebe ao longo da vida. Você quer ver um animal? Um animal é binário, é estímulo-resposta. É o que eles chamam de submissão à própria natureza. O animal é instintivo. Dado um certo estímulo, uma certa resposta. Ora, pra gente fugir disso, o que acontece conosco? Dado um certo estímulo, você tem a possibilidade da resposta A, B, C, D, E. Então, é essa fissura, é essa pluralidade que nos dá uma certa liberdade, uma certa autonomia pra conduzir a vida como a gente quer. Quer dizer, nós estamos aqui gravando esse negócio aqui, é uma experiência que exclui todas as outras, como eu te disse, e que decorre de um duplo, de um duplo entendimento. O entendimento de que, pra você, esse era o momento de me entrevistar, e pra mim, esse era o momento de ser entrevistado por você. Então, veja que é uma coincidência espetacular. Porque ante milhões de possibilidades que você tem, e ante milhões de possibilidades que eu tenho, coincidiu que nós optamos pela mesma. A gente se encontra numa decisão... É claro que a sua experiência e a minha experiência não são a mesma. Não, de maneira alguma. É a sua, a minha, a minha. O mundo pra mim é você, e o mundo pra você sou eu. No fundo, são experiências completamente excludentes. Mas o fato é que elas são encontradas, elas são tangenciais, e elas decorrem de uma decisão semelhante. Então, se houve uma decisão semelhante, houve semelhança de valores, critérios existenciais, né? Por algum... É por isso que os encontros são mágicos. Porque pra haver um encontro deliberado, não casual, um encontro deliberado, isso significa que há alguma tangência de valores, de experiências de vida. E quando eu digo valor, eu digo aquilo que é realmente importante pra você. E aquilo que é realmente importante pra mim. O que na verdade importa. Quer dizer, o que que importa pra mim, no final das contas? O que importa pra mim, desde sempre, foi me esforçar pra que as pessoas que me ouvem possam pensar um pouco melhor do que pensavam até antes de me ouvir. Consigo isso? Não sei. Mas esse é o propósito. Esse é o intento. Essa é a busca. Esse é o esforço, né? Provavelmente, o que importa pra você seja outra coisa. Provavelmente seja possibilitar isso. Provavelmente seja... Bom, o certo é que, apesar dos propósitos diferentes, por alguma razão, há valores aqui que se encostam, se aproximam. Então, evidentemente que um encontro marcado só pode ser um encontro simpático, no seu sentido mais fundamental do termo de simpatos, né? Patos, emoção, sim, congraçamento, união, junção. Então, tem que haver simpatia no encontro, porque antes de mais nada, por alguma razão, eu optei por você e você optou por mim. Tá certo? Fantástico isso. Houve vontade... Não é? Houve interesse... Não é? Como é que eu poderia desconsiderar você num encontro se você, entre milhões e zilhões de alternativas, optou por mim? Seria... Se eu te desconsiderasse, seria me rebaixar. Porque se você optou por mim e eu te considero, é sinal que as tuas opções são estúpidas. E a tua opção sou eu. Então, evidentemente que chamam a atenção de todos pela necessidade de encontros simpáticos com o mundo. E isso pressupõe, gente, o desenvolvimento da faculdade e da virtude, da tolerância, que numa sociedade como a nossa é sempre muito bem-vinda nos dias de hoje. Uma iniciativa como o da inteligência limitada, que reúne pessoas que pensam diferente, com formações diferentes, com expectativas diferentes, que têm representações de mundo ideal, de sociedade ideal completamente diferentes. E que põe para falar aqui, isto é um exercício de pluralidade, de diversidade e de tolerância que é alguma coisa que a nossa sociedade precisa cultivar. Porque, para para pensar, quando alguém que você encontra diz para você tudo exatamente que você já sabe, pensa e concorda, não há nenhum enriquecimento. Exato. Nenhum enriquecimento. A única coisa é que você vai se sentir bem, chancelado. Há uma experiência afetiva positiva porque alguém está dizendo que o que você pensa está certo. Você teve uma confirmação externa de uma crença. Bacana. Mas do ponto de vista de repertório, do ponto de vista de capacidade intelectiva, do ponto de vista de alargar as possibilidades de associação de ideias, nada melhor do que conversar com alguém que tem outras coisas que você nunca tinha pensado para dizer. Porque a partir do que ele disser, você poderá cogitá-las, analisá-las, crivá-las de juízo crítico e com isso incorporar algumas coisas, refutar outras, mas há engrandecimento, há aperfeiçoamento. E isso também é prazeroso. Isso também deve ser prazeroso. Se você só consegue ter prazer com a confirmação do que você já sabe, evidentemente que você tende a morrer por aí. Agora, se você consegue ter prazer com aquilo que problematiza a tua convicção, aí você tem todos os motivos para acreditar num aperfeiçoamento de si e se tornar uma pessoa melhor. É preciso dar a palavra para pessoas que têm coisas que você nunca tinha imaginado para dizer, porque só isso poderá te enriquecer. Claro que eu estou falando isso num cenário dialogado como é o meu aqui, mas isso vale também para uma leitura, um texto, um filme, uma série, N outras experiências. Se você fica enclausurado em espaços de repetição de ideia, há aí uma espécie de poluição que é decorrente desse apequenamento, desse enclausuramento, que é tranquilizador, mas é empobrecedor. Na hora que você é desafiado, não há nenhum problema em você dizer, ó, nunca tinha pensado nisso, achei a ideia do caralho e mais, em função do que você disse, uma coisa que eu sempre acreditei ser verdadeira, agora me dou conta que não é, ou não é sempre. Eu só posso te agradecer por ter me permitido pensar melhor. Pô, essa abertura, e não é um enfrentamento bélico, morro eu ou morre você, não, é um congraçamento, é um congraçamento, é uma conversa que permite o enriquecimento de todos e pensar diferente é a condição desse enriquecimento. Exato, e você falou desse encontro, dessa, não sei se a palavra certa é isso, essa felicidade em valorizar pequenos momentos, que pra mim não são pequenos momentos, mas que podem ser pra sociedade como uma coisa comum. Um encontro com um amigo de infância, dá esse valor às coisas que estão acontecendo e não às coisas que vão acontecer, o que podem acontecer. Também é importante a gente imaginar, como a gente tá falando, desse propósito de colocar coisas grandes pra realizar. Mas, às vezes não falta pras pessoas buscar essa felicidade no agora, no que tá acontecendo, de ter essa visão de esse momento que a gente tá tendo agora é uma coisa única e talvez ela nunca mais se realize. Porque se a gente conversar de novo vai ser outro momento, em outra fase da sua vida, em outra fase da minha vida. Não poderia concordar mais, sabe? Os estoicos, com destaque aí pra Sêneca, Marco Aurélio, Epicteto, eles achavam que na vida das pessoas havia dois grandes males, né? O passado e o futuro. Ah, é? É. O que é o passado? É a memória e o desejo. É a memória e a projeção, a antecipação, a coisa e tal. Porque o passado e o futuro asfixiam o único tempo em que você se encontra, que é o tempo da vida, né? Pascal, também, nos seus pensamentos, eu falo dos estoicos, eu tô falando em alguma coisa muito contemporânea de Jesus e Pascal, eu tô falando em alguém que viveu na primeira metade do século XVII, então há uma distância enorme. Mas Pascal vai dizer, o homem, ele oscila em tempos que não são os dele, os dele. Quer dizer, ele oscila entre se lembrar do que aconteceu e antecipar o que vai acontecer. Então, sei lá, eu vou sair daqui, eu vou visitar alguém aí no interior. Muito bem, então, eu vou pegar a condução e eu vou ficar lembrando dessa entrevista. De vez em quando eu vou antecipar o meu encontro pra onde eu tô indo. Conclusão, a única coisa que não vai ter importância nenhuma é a experiência do caminho pela estrada até lá, né? Porque a minha mente, ela vai tá oscilando entre o que eu acabei de viver e o que eu estou na iminência de viver. Mas a minha mente tá despreparada pra viver a imediatidade do presente. Despreparada. Não há uma educação para a experiência. Não há uma educação para a percepção do mundo no instante em que o mundo é percebido. Pelo contrário, há uma desvalorização do presente. E desvalorizar o presente é desvalorizar a vida. Muitas vezes há uma supervalorização da memória, quando as pessoas no passado acham que fizeram coisas incríveis. Muitas vezes há uma supervalorização do futuro. Você quer ver? Nossa. Eu me lembro na escola, a professora do primeiro ano, ela dizia assim, nós estamos aqui pra passar pro segundo ano. A função era essa. A única coisa que eu tô fazendo aqui é preencher as condições pra passar pro segundo ano. E eu me lembro de ter perguntado pra tia Guilmar, eu perguntei, e o que vai acontecer no segundo ano? Não é normal essa pergunta? É. Porque se, pô, se nós estamos aqui um ano pra esperar o outro, o outro vai ser do caralho. Tem que ser. O outro, nossa, vai ser um orgasmo anual. Veja bem, eu disse anual, né? É. Anual, né? É. Aí você chega no segundo ano, você já vai, primeiro dia... Uau! Uau! Olhando, olho arregalado e tal. Aí chega a tia Maria das Graças e diz, escuta, se vocês não estudarem muito, não passarão pro terceiro ano. Aí já é suficiente pra você desconfiar. Tem um esquema montado, né? Pra fuder a vida. Por quê? O primeiro ano não vale nada. O que vale é o segundo. Mas o segundo não vale nada. Porque ele só existe para o terceiro. E, naturalmente, você começa a perceber que chega uma hora que você perde a capacidade crítica. Porque você já vai esperando que o terceiro é pro quarto, o quarto é pro quinto, o quinto é pro sexto, tá? O ensino médio é pro vestibular, o vestibular é pra faculdade, a faculdade é pro estágio, o estágio é pro emprego, o emprego... Aí entra no plano de carreira, né? Exato. 15, 14, CEO, CFO, IKCO, IFFO, aí você chega uma hora que tá com 80 anos, o pessoal te dá um cartão vermelho, que no mundo corporativo costuma ser uma festa, uma placa, não sei o que, parabéns, né? Só que, né, você envelheceu e tal, rola aí um dinheirinho, você compra uma chácara em São Roque, com um lago no meio, chama de qualidade de vida, né? E quando chega com 80 anos, você tá nas últimas, porque pegou alguma pereba, alguma coisa, vem alguém com sotaque estranho, dizendo mais ou menos assim, pode acreditar que vai aparecer, vão chamar na última hora, assim, pra dizer Nada de tristeza, nada de tristeza, porque o melhor ainda está por vir Aí você olha e diz, velho, a conversa desse cara é a mesma da tia Guilmar e passei a vida esperando chegar e a felicidade estava sempre no dia seguinte, no ano seguinte, no não sei o que seguinte, quando é óbvio que se a felicidade é um atributo da vida, só pode estar onde está, onde a vida está, e onde é que a vida está? Na nossa conversa aqui Exato Eu não tô aqui pra esperar acabar, eu tô aqui, pelo contrário, eu tô aqui, e se aqui tiver valendo, eu vou não querer que acabe? Sim, é muito estranho, quando Nietzsche, ele tem muitas teorias incríveis, geniais, mas uma delas é do eterno retorno O que é o eterno retorno? Então é mais ou menos assim, é um critério de atribuição de valor à vida pela vida Porque você pode ter um critério de atribuição de valor à vida por uma transcendência qualquer Por exemplo, Deus não está gostando do que está fazendo, isso é Deus julgando Não, é a vida julgando a vida, e como é que funciona isso? Como é que eu sei que a vida está aplaudindo a vida? Quando a vida não quer que a vida passe, né? Viva de tal maneira, desejar a eternidade do instante vivido Entendi Ou, se você achou isso muito poético, eu vou baixar sua bola, porque fica mais no nosso nível Viva de tal maneira, não querer que aquele instante acabe tão cedo Ok Já é bem legal Claro Porque querer a eternidade daquele instante já exige uma competência de imaginação que eu, pelo menos, não tenho Não sei o que é querer É difícil alcançar Não, mas abaixando a bola, qual seria o plano B? Assim Entrevista no Jô A entrevista é do caralho Aí o Jô fala, falamos aqui com fulano de tal E a galera, ah Isso é o sintoma de que durante a entrevista houve felicidade, houve vida boa Por quê? Porque eu acusei com tristeza o fim Exato Qual é o contrário? Ficar olhando no relógio Caralho, essa merda não acaba nunca, velho Esse cara, né? Até quando esse cara vai continuar falando e tal Então, é... Existe um... Você vê, é a vida julgando a vida Eu não preciso consultar ninguém fora daqui Entendi Eu consulto eu mesmo Viva de tal maneira a desejar que aquele instante que está sendo vivido dure o máximo possível Se eu entendi, se eu estou vivendo algo nesse momento Não vou falar dessa conversa Se eu estou vivendo algo num momento que eu paro e penso Que momento legal, eu quero mais disso na minha vida A vida está me mostrando que aquilo está me trazendo uma felicidade Sem que eu entenda que aquilo é felicidade No momento Exato Porque no final das contas Na hora que você para E tem condição de pensar Caralho Como está bom É porque já foi É porque já foi Por isso que as pessoas dizem Eu era feliz e não sabia, né? Exato Porque não é para saber É para viver Na hora que você constata Já baixou Já abroxou Né? Não, mas veja uma relação íntima excelente É Você não vai ficar dando nota Ou agora eu estou Estou com tesão agora Nesse momento Nota nove e meio Não Você Acabou Você fala Nossa, o que foi aquilo Na hora que você avalia É porque a intensidade já caiu Exato Então, quer dizer É Tua Tua ponderação foi perfeita Eu me lembro Lá dos alunos, né? Havia Sempre em dezembro Eles ficavam comigo um ano Só para te dar um exemplo Professor Antes de você continuar Fala, fala Eu estou falando isso Porque na minha vida Não sei se eu sou meio louco Mas tem vários momentos Da minha vida Eu já falei isso daqui Que eu parei e falei Eu vou lembrar disso Para o resto da minha vida Tamanho era a minha felicidade É, claro Ou intensidade Isso eu estou falando Desde criança Pronto Eu estou brincando tanto Estou me divertindo tanto Que eu lembrava Gente, eu vou lembrar isso E eu sou capaz hoje De voltar àquele momento Como se eu estivesse vivendo Que bom É muito legal Que é muito bom Desculpa Imagina, imagina Os alunos chegavam para mim E diziam Professor O senhor vai dar aula no ano que vem Para nós? Eu dava aula no terceiro ano Porque ainda tinha o quarto ano Não, eu não vou Por quê? Porque a minha disciplina é essa Ah, mas não tem nenhuma disciplina Que o senhor possa dar o ano que vem Olha Pode não parecer Mas aqui a gente ensina Só o que a gente acha que sabe Não é assim Ou pega aí uma disciplina Para dar e tal Não faz sentido Aqui já acabou O ano que vem Terá disciplinas dadas Por outros professores Como é que a gente faz Só continuar tendo aula com o senhor? Ué Eu vou estar aqui no terceiro ano Vem aí E aí aconteceu uma coisa fantástica Porque eu tinha Entre os meus alunos Dois tipos Os que estavam matriculados E que muitas vezes Estavam no espírito De passar de ano Já para para pensar Na expressão Passar de ano E você tinha Os outros Que já tinham Passado de ano E que agora Estavam torcendo Para o ano Não passar Exato A expressão Passar de ano Que é consagrada Na escola É das mais infelizes E rebaixadoras Da vida Que você pode conceber Faça isso Senão você não vai Passar de ano Aí você vira Para a tia Guilmar E diz Sabe o que é Eu gosto Tanto da senhora Mas eu sou Tão feliz aqui Eu gosto Tanto do que eu estudo Eu gosto Tanto do que eu estou Aprendendo Eu gosto Tanto dessa sala Eu gosto Tanto da minha carteira Eu gosto Tanto do que eu não Quero Que o ano Acabe Eu não quero Passar de ano É muito louco Isso é um primeiro ponto Outro exemplo Que eu te dou Eu faço minhas bobagens Na internet também E uma delas É um negócio Chamado Oi Olha só Oi Vem cá Vem cá Filha Vem cá Olha só Vai te dar tchau Tchau Ei Vai pra festa Nossa Tá chique Não é? Coisa linda Vai lá Filhão Tchau Se divirta Tchau Prazer Prazer Pode Pode levar Menino Menino Ele mora na Disney É Aqui ele tem o É Nossa Imagina Bom Eu estou com Eu sigo meus 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 sonhos E eu Sempre quis Ter um programa Eu fui estudar Jornalismo Por causa disso Eu Primeiro Pra mim Jornalismo O que me fascinava Era o rádio E eu Queria ter um programa De leitura Então E isso Mas desde moleque De leitura De leitura É Então por exemplo Então É O que que eu imaginava E sempre imaginei Alguma coisa do tipo Vamos ler Junto Dom Casmurro Vamos ler Junto Essa de Queiroz Primo Basílio Bom Eu leio O cara Por isso que Quando saiu O audiolivro Eu falei Nossa Agora Estão chegando Aonde Mas não é Eu leio Aí eu falo Velho O que que nós Entendemos disso aqui Imagina Olha O cara falou isso Anota essa personagem Que ela vai voltar Agora não sei o que E tal Podemos passar de parágrafo E aí Vem o parágrafo seguinte E tal Eu falo Nossa O cara disse que ficou triste O que será a tristeza Aí eu pego Uma tristeza Segundo não sei quem Então Puta que legal E aí Então Cada episódio Um capítulo E no final De um certo número De episódios A gente troca de livro Bom Sempre imaginei isso E Toda vez que eu Comentei Todo mundo Olhava pra mim E dizia Nossa Deve ser muito legal Passar bem E tal Puta Lunático Bom Aí chegou a internet Aí chegou a pandemia Eu falei Uai Se eu entendi bem Não tem rádio Não tem coisa Não tem nada Mas tem a internet Então Eu fiz o programa Lendo com o Clóvis E Nós lemos juntos O 1984 Foi o primeiro livro Aí uma editora Liberou o livro E tal E aí Eu fui lendo E o livro É um livro Fortíssimo Um terço do livro É tortura É um livro Violentíssimo E eu E eu Ouvi as notícias Dizendo Ah 1984 500 mil exemplares Vendidos E eu perguntava Para as pessoas Que me acompanham Porque tem Não tem nada A ver com você Mas tem 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 doido Para tudo Claro que tem Tem Aí Eu perguntava Vocês acham Que os 500 mil Que compraram o livro Estão lendo Isso que nós estamos lendo Agora O cara vai dar um choque Na medula Do outro Velho E vai Se você pensar Nisso outra vez Eu vou botar A corrente elétrica Na sua medula E começa As pessoas leram Isso E todo mundo Ah não Não é possível Ninguém Porque você encontra O cara e diz Ah 1984 Um livro muito legal Adorei Não leu Mentiroso Não leu Porque ninguém Se refere a esse livro Tendo livro Tendo lido Desse jeito E agora nós estamos lendo Outro livro Que para mim é Assim que é O Vermelho e o Negro Do Estão D'Alha Segundo o pessoal Da Letras É talvez O mais perfeito romance Da história Da literatura É um livro De 1830 É um livro Estão D'Alha É um escritor Incrível E aí é um capítulo Por episódio Nós estamos no 15º capítulo Nesse momento E aí eu Eu vou lendo E eu vou conversando Com o livro Eu já li esse livro Umas 4, 5 vezes Por razões Sabe Cursos e coisas E tal E você começa A conversar E você vai descobrindo Coisas que nas leituras Anteriores Você não tinha Descoberto Vocês repararam O que ele falou Aqui Eu vou ler de novo Aí eu mesmo falo Pô O senhor Vai pra frente O senhor Já não leu Cara Só eu que mando aqui Você ouve de novo E tal Olha que loucura Olha que Ele podia ter dito Isso desse jeito Mas não O que ele falou Foi isso Presta atenção E tal E bom O que eu te diria Eu amo Fazer isso Eu amo Fazer isso Por quê? Porque esse é o trabalho Do explicador Mas na Na medula Na sua essência Maior Que é você Pegar o texto Ler o texto E dizer o que Que tava na cabeça Do cara Pra ele botar Eu não sei O que tava Mas nós vamos Tentar fuçar Nós vamos fuçar O texto Nós vamos lá Puta como eu adoro Fazer isso E como as pessoas Percebem que eu tô Curtindo Elas acabam Ficando Então você tem lá As pessoas assistindo E tal E eu Eu amo Como também Tenho lá O meu podcast Que também surgiu Na pandemia Mas aí Tudo isso tá no YouTube Ou tá em áudio? Isso aí É vídeo ou áudio? É vídeo É vídeo É O Lendo com o Clóvis Tá na plataforma Tweet Tá E o Inédita Pamonha Que é o podcast Que surgiu Na pandemia Mas aí é um negócio De ensinar A pensar Mesmo Pensar na contramão Como diz o pessoal Nas empresas Pensar fora da caixa Esse tá no Spotify E no YouTube No canal da revista Inspire-se Parece com vitamina C Assim Inspire-se Então O que que eu te diria É que essa perspectiva De traduzir uma coisa complicada De uma maneira acessível A qualquer um É uma paixão Você lembra que eu comecei A nossa conversa Com quatro definições Lembra? É Propensão Instinto Tendência E paixão Isso aí é Kant Isso aí Todas as definições Que eu dei Estão num texto de Kant Intitulado Antropologia Do ponto de vista Pragmático De 1797 É um texto Como todo texto de Kant De uma complexidade Absurda Assim Kant é dificílimo Então na hora que você pega Definições de Kant E joga Numa conversa Desarmada Amistosa Como essa Então Isso é uma ousadia E é você trazer uma definição de Kant O que é uma paixão É uma tendência Que quer matar as outras Portanto exclusiva Que dura Enquanto a emoção é rápida Que É É uma tendência Dentro de uma paixão Tem várias emoções Que você pensa Que Coloca a inteligência Para entretê-la E tal Essa é a definição de paixão De Kant Não é minha E Kant É O Everest Do pensamento Se o alpinista Bom Trepa No Everest O pensador Bom Leicante É É dificílimo É complicadíssimo Então quer dizer Essa Essa possibilidade De você pegar Coisas Complicadas E botar Para conversar Com problemas Que as pessoas Têm Todo dia É um desafio E é uma paixão É a única Coisa Que me importa É o que eu É a única coisa Que eu realmente Gosto de fazer Então quando eu tenho A oportunidade E isso acontece Eu não quero que acabe Eu não quero que acabe Porque Toda a vida Parece fazer sentido Nesse momento Então quando você Vive uma situação Assim Que você está Num lugar Num momento Numa situação Num contexto Que você nem se dá Conta Do tempo passar Que você Se entrega Não se trata De ser Excelente Bom Ótimo Mas você Dá tudo Ali É É É Pra isso Que a vida Foi feita Eu costumo dizer Se a torta De morango Tem que ter Gosto De morango A vida Tem que ter Esse gosto Esse gosto De você Não querer Que ela acabe Esse gosto De eternidade Né Esse gosto De desejo Que ela não acabe Porque se a minha Vida acabar E ela acabará Não pense que eu Enlouqueci a tal ponto Ela acabará Quando ela acabar Eu não poderei Mais explicar E é lamentável Que eu não possa Mais explicar Por isso Eu não quero Que ela acabe Quando a vida é boa A gente não quer Que ela acabe E pra mim A vida é boa Porque eu posso Explicar Então É Isso aqui É É o que há De mais genuíno De mim Né Eu não tenho Nada de mais importante Pra revelar A meu respeito Do que isso Toda a minha vida Foi dirigida A procurar Aperfeiçoar Uma competência De explicação É o trabalho É o trabalho do filósofo Explicar Não É o trabalho Do professor Do professor É Porque o filósofo Que eu não sou O que é o trabalho Do filósofo O filósofo Ele é Ele é Em grande medida Responsável Por ter ideias Originais A respeito De temas Filosóficos Responder Perguntas É Do jeito dele É O meu trabalho É um trabalho Eu diria Subsidiário É um trabalho Complementar Ao dele É pegar Essas ideias É Quer dizer Aqui está o cara Ele pensou Certo Bom Ele pensou Do jeito dele Escreveu Do jeito dele Propôs Do jeito dele O problema É que esse cara Que está aqui Ele Um Nem sabe Que esse existe Dois Se souber Que existe Não sabe O que escreveu Três Se pegou Algum livro Para ler Não entendeu Porra nenhuma Quatro Então É preciso De alguém No meio Do caminho Né Que tem um Fusível Grudado aqui E o outro Grudado aqui Pô Sabe Eu vou Te dizer O que ele Quis dizer Com isso Esse é o meu Trabalho Usando exemplos Aí você vai dizer Ah mas Esse aqui É um trabalho Muito mais nobre Do que esse É perfeito Eu acredito nisso Mas haverá muita Gente que diga E eu Eu não Polemizo De jeito nenhum Mas assim É Acredito que Isso que esse cara Faz é É É genial É incrível É maravilhoso E tal Mas se não tiver Um operário Aqui Mastigando Cozinhando Preparando E tornando Execuível E compreensível Para alguém Que precisa Chegar aqui Porque se não Isso aqui Fica aqui Cara No meio De dois ou três Sabe O meu trabalho É um trabalho Que você pode chamar Com um pouco mais De nobreza De democratização Do conhecimento Com um pouco mais De boçalidade De vulgarização Do conhecimento Depende De se gostam de mim Ou não gostam de mim Usam um termo ou outro Ou alguns chamarão De banalização Aí é quando me odeiam Mas não importa O certo é Que esse cara Que ouviu falar desse Porque eu estava aqui Esse aqui Soube O que Kant Pensa de paixão Porque eu vim aqui Hoje falar Então eu me sinto Responsável Por esse trabalho E esse trabalho De esclarecimento Que é um trabalho Didático É um trabalho De professor Mesmo Não se confunde Com esse trabalho Mas é um trabalho Que tem a sua relevância Para que Este trabalho Possa ter o alcance Que talvez Este cara Gostaria Que tivesse Mas não tem A mesma habilidade Para tal Porque As competências São diferentes Eu não tenho competência Para pensamentos Originais Fantásticos Não tenho Mas não tenho Em compensação Eu consigo pegar Um texto estranho Enviesado Torto E etc E transformar Num negócio Que brilha Os olhos De alguém Que está Desse outro lado Da tela Do áudio E da plateia E etc Então eu Eu curto demais O meu trabalho Quanto ao valor Que ele tem Ou deixa de ter Isso me parece Uma discussão Completamente Irrelevante Porque Porque para mim O grande valor Do meu trabalho Começa pelo fato De eu Amar Fazê-lo Adoro Fazê-lo Não é diferente Do contador de histórias Em volta Em volta da fogueira No início dos tempos Onde ele pegava O conhecimento Dos ancestrais Assino de novo Embaixo Brilhante Eu sou um contador De histórias Agora é claro As minhas histórias Elas são contadas De maneira Um pouco organizada Com o objetivo De esclarecer Uma ideia Mas eu sou um contador De histórias Evidentemente É que talvez O propósito De um contador De histórias Puro e simples Seja apenas O entretenimento A imaginação Fazer viajar Fazer sonhar Que é uma maravilha Sei lá Rolando o boldrim Contando E tal Maravilhoso E tal Enquanto eu Organizo as histórias Para que quando Chega no final Pegue e fale Caramba Agora Fez sentido O conceito Ficou claro Para mim Mas a gente sempre Teve essas figuras Eu falo em volta Da fogueira Porque era o cara Que tentava pegar Todo aquele conhecimento Dos ancestrais dele Transformar Numa história Talvez com começo Meio e fim Alegorias E fábulas Que as pessoas Pudessem entender E passar para frente Isso eu acho fantástico Se você imaginar Que a própria mitologia É A mitologia Não tem a versão oficial Exato A mitologia Chegou até hoje São histórias Que se mantém Porque contadas E todo mundo Que conta a mitologia Participa Coloca um pedacinho Dessa Dessa construção E a força que tem Essas histórias Senão eu não estaria Até hoje Porque são São histórias Que atendem A todos os requisitos De um clássico Elas são Atemporais Exato Falam sobre paixão Sobre Tem isso Tem isso na internet Eu preciso muito Quero muito Você deve procurar Clássicos do pensamento O primeiro livro Foi a Odisseia de Homero A Odisseia É um dos primeiros livros Qual que é a importância Da Odisseia Na literatura Bom Vamos lá A primeira história De que se tem Conhecimento Gilgamesh Gilgamesh Primeira história Sei lá 27 séculos Antes de Cristo 27 séculos 27 séculos Antes de Cristo Mas teria Isso a ocorrência A história mesmo Teria sido relatada A 16 séculos Só 16 séculos Antes de Cristo Escrita cuneiforme E tal E ó A decodificação Definitiva Deve ter demorado Século XIX Só no século XIX Conseguiram Decodificar tudo É É É Um francês E aí Do francês Para as outras Para as outras línguas Temos em português E tal Mas Homero é sete séculos Antes de Cristo E qual é a ideia? Tanto a Elíada Quanto a Odisseia São produções literárias Que Apresentavam As grandes convicções Filosóficas Da época Tanto que o chamado Milagre grego Do surgimento Da filosofia Nada mais é Do que pegar Esses mesmos temas E trabalhá-los Segundo uma ótica Digamos Des É Ficcional Uma ótica Conceitual Apenas Então A título de exemplo Na Odisseia A Odisseia Chama Odisseia Porque o herói Se chama Odisseu Que é Ulisses E a Odisseia Chama Odisseia Porque É uma Aventura De Ulisses Voltando para casa Depois da guerra De Troia Depois do cavalo De Troia Que ele inventou E tal Muito bem Qual é a graça? Ele leva 10 anos Para voltar Contando que a guerra Também levou 10 anos Então ele ficou fora De casa 20 anos E ele quer voltar Para casa E ele tem uma série De dificuldades Para voltar Para casa Ele era O rei De uma De uma cidade Estado Ítaca Que ficava Numa ilha De Ítaca E ele era E ele era o rei E tal Então o que está Por trás Dessa história? Que para O que se pretende Contar? Ulisses Entendia que Ítaca Era o seu lugar Natural E aí então A ideia De que cada um De nós Tem um lugar Que lhe é adequado E por que Eles pensavam isso? Porque o universo Era finito Ordenado Cada coisa No seu lugar Por isso você tem O animal Que tem o seu Habitar E o Habitar De Ulisses É Ítaca É lá que ele é feliz É lá que ele deve viver É lá que os seus Atributos rendem É lá que ele consegue Ser virtuoso É lá que ele deve viver Então Havia essa Convicção De que No cosmos Que funciona quase que como Uma máquina O vento venta A maré marea O sapo sapeia A girafa girafeia O urso não sei o que O que é o carro O professor Clóvis Explica O outro Então Por que que o professor Clóvis Nasceu? Porque estava faltando Um explicador No cosmos Então ele nasceu Com natureza de explicador Entendi E é por isso que ele vai ser feliz Porque ele vai explorar O que ele tem E se ele porventura Não descobrir A sua natureza Ele vai viver mal Ele vai viver fora de lugar Ele vai viver sem cumprir O seu papel Ele vai viver infeliz A felicidade É a harmonia Com o cosmos Esse é o entendimento Então Ulisses Que estava de boa Em Ítaca Com Penélope Feliz da vida Foi convocado Para ir para a guerra Ele não queria ir Ele não queria ir Mas ele teve que ir Ele ficou vinte anos fora Mas ele queria Queria Porque queria voltar Porque ele sabia Que ali era o seu lugar natural Um dos lugares Que Ulisses Passa mais tempo É a ilha de Calipso Calipso Era uma deusa maravilhosa Incrível Uma mistura De Juliana Paz Com Isis Valverde E Rui Barbosa E não sei o que e tal E ela era apaixonada Por Ulisses E gostava de sexo E assim Era de manhã De tarde De noite Com ninfas Era um ressorte Grego Numa ilha paradisíaca E Ulisses Ficou preso Por Calipso Que era uma deusa Ulisses Era um humano Sete anos Até que Zeus Mandou Calipso Soltar Ulisses E Calipso Vira para Ulisses Percebendo Que Ulisses Só ficaria Se ele quisesse Então fez uma proposta Se você ficar comigo Eu te dou a eternidade E a juventude Porque a eternidade Só não adianta Sem juventude Não adianta Vai virando uma uva Passa Eu te dou a eternidade E a juventude E essa é a mensagem Maior da odisseia Eu prefiro viver Uma vida de mortal Que é a minha Porque eu sou mortal No lugar certo Do que uma vida absurda De uma coisa Que não sou eu Que é uma vida de Deus No lugar errado Ele opta por ir embora Ele opta por Penélope Ele opta por Ítaca Ele opta por morrer Porque ele é mortal Então qual é a grande pergunta Qual uma vida boa Para um mortal Ah é querer viver para sempre Claro que não Porque ele é um mortal Portanto a felicidade Ela deve estar alinhada A finitude Essas são mensagens Incríveis São mensagens maravilhosas Que depois a filosofia Do jeito dela Vai trabalhar Continuar Aristóteles por exemplo Em grande medida Se serve Desse tipo de história Para poder filosofar Ora O que você Aprende daqui Que Homero Era um contador de histórias Que explicava a sabedoria Do seu tempo Exato Homero era um grande explicador Que por meio de Não sabemos nem Se o tal do Homero Existiu como Homero Ah é? Ah é Há muita Controversa em relação a isso Muita controversa Não se sabe Se foi uma pessoa Se isso foi escrito Por um grupo Uma coletânea de histórias Se o cara disse Que ele era cego Não era cego Não há nenhuma certeza Sobre isso Não importa O fato é Que essa história É contada Há dois mil e setecentos anos Inclusive por mim Com o objetivo De apresentar certas ideias Que em um momento Da história do pensamento Foram ideias muito importantes Ele 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 Prefere voltar E o que é marcante Porque eu vi o filme E sei muito da história É o lance do Do ciclope Ciclope ou ciclo? Ciclope É ciclope Como que representa O ciclope O gigante É o titã O problema todo É que o ciclope Ele foi É Digamos A causa De toda a dificuldade Por que? Por que? Bom O ciclope era gigantesco E tem um olho só É Ulisses ficou preso Pelo ciclope Então O que que ele fez? Ele furou o olho do ciclope Ele cegou o ciclope Muito bem Qual era o problema? O ciclope era filho de Poseidon Deus dos mares E ele tava de navio E ele tava de bote De barco Não, não é Não era o navio Não é que ele tava de barco É que tudo é ilha ali É Mar pra todo lado Por que que ele não foi de ônibus? Não pegou a vida É Então É que Arrumar confusão com Poseidon Morando numa ilha É um enrosco Sem fim E aí o que aconteceu Aí O que aconteceu foi que Ele demorou dez anos Porque o Poseidon Ele Ele agia sobre Ulisses Mexendo na memória E no sono Então quando Ulisses Estava chegando Ele Tipo Perdia a consciência Ele dormia Ele se atrapalhava E aí quando ele acordava Ele tava longe de novo E tal Então Quer dizer É na verdade Uma coisa Muito 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 Sofisticada Em termos De É Consequências Teóricas A maneira como a história é apresentada Né O quanto você tem Digamos É Um Odisseu Com toda a sua consciência De que quer voltar Quer voltar Quer voltar Quer voltar E em algum momento É Forças Que são É É Nem sempre forças divinas Mas forças que estão É Em nós mesmos E que nos Tiram do nosso caminho E que nos põem Em outros caminhos Que não são os nossos É Como por exemplo Voltar pra ilha de Calipso Ou É É É toda aquela história De De que você não é Uma Uma linha reta Coerente Mas você é Uma arena de conflito De vetores e forças Que se entrechocam Contraditórias E etc Então Você pode tirar dessa história N conclusões Poderosíssimas E naturalmente As pessoas fizeram isso Ao longo do tempo Com muita sabedoria Exato E esse livro Professor Vamos lá Esse é o último livro Esse é o último livro Que eu escrevi Eu trouxe aqui pra você Três exemplares Eu vou abrir um E o título do livro é Epaminondas O Gato Explicador Aqui ó Epaminondas O Gato Explicador Olha aqui o gato Aqui ó Vocês estão vendo aqui na tela Olha lá Qual é Olha o professor Ah tá aqui Olha aqui Mais um aqui Ah não Não consegui entrar É esse aqui É aqui É Mas aqui já tá perfeito É tá perfeito Este é mesmo Epaminondas Primeira coisa Não é um Este é mesmo O Epaminondas E o Epaminondas É mesmo o meu gato Com esse olhão Com esse olhão E Cada capítulo Começa com Uma Cada capítulo Começa com Uma foto Do Epaminondas Aí e tal Bom Que bonitinho Qual é a ideia Né Qual é a ideia A ideia Até o É O novelinho De lã Colocar no papel Tudo aquilo Que um dia Eu Supus Passar pela cabeça Do gato Né O gato é um gato Que me olha Com Muita atenção Nós temos Uma relação Muito próxima Ele te julga Ou não Ah Com certeza Nossa E com um desdém máximo Como Como é dos gatos Como é dos gatos Aquela coisa Eu corro pra cá Corro pra cá Estou atrasado Eu sei o que E ele olha Como que sendo Humano Meu Deus Que perturbado E tal Né Então São N situações Do cotidiano Onde o gato Ele pondera A respeito Da minha vida Dentro de casa Né Ah que legal Tá dando pra Pra ver aqui Eu queria ver Se eu achava Uma foto Essa aqui É muito legal Porque É dentro De um tubo Que ele entrou Como também Tem uma outra Muito legal Que ele entrou Dentro da manga Do meu paletó E ficou preso Na manga Do paletó Sabe quando você Entra por dentro Do paletó E botou a cabeça E o corpo preso Então quando eu cheguei Eu só vi a cabeça Na manga do paletó No cabide Né E E Aqui é São N Situações Concretas Mas é escrito Como se fosse O gato É o gato O gato Escreve E Ele de fora Ele como ele vê a vida E eu De certa maneira Não Ele Ele de dentro Ah de dentro De dentro dele Chamamos de Deixa eu ver Chamamos de Churrasquinho de homem É O humano É o outro Entendi Tá certo Não é ele Não é ele É O humano É o outro Né Então Aqui Ele Observando os meus escritos Né E E ele comenta É Entre Min E É Que sou pet Dele Segundo A A A concepção Dele Né Você é o pet Dele Eu sou o pet Dele E ele Ele Argumenta As razões Pelas quais Não é ruim Ter um humano Como pet Como por exemplo O preço É mais barato Que um cachorro Exato Agora Claro Há uma certa Inferioridade Existencial Né Ele faz uma hierarquia Dos seres Então tem Deus Tem o gato E depois do gato Tem os demais animais O humano E depois os vegetais Então é toda uma Uma reconstrução Filosófica A partir do olhar Do gato É um livro Poético É um livro Carinhoso É um livro Que eu acho Eu tenho muito pudor Na verdade Como você deve ter percebido Ao longo da entrevista De dizer coisas boas A meu respeito Mas o livro Do Epaminondas Eu não consigo fazer diferente Por conta do amor Que eu tenho pelo gato Então se eu disser Que o livro é ruim Eu vou estar diminuindo o gato E isso eu não posso fazer De maneira alguma E aqui também Há aqui uma Um vínculo De amizade Com o editor Do livro O editor do livro Tornou-se um grande amigo Então Eu sempre o chamava De Marcial O editor É É Eu me lembro que Quando a minha filha Era pequena Tinha um desenho Que era o gigante Cão vermelho Então tinha Bob O construtor Não sei quem O professor E eu chamava De Marcial O editor Mas Marcial O editor Virou um amigo E esse livro É o resultado Também Dessa amizade Né Desse incentivo Não Fala sobre o gato E tal Vamos fazer uma coisa Linda Bonita Então o livro Foi feito Com carinho Com carinho imenso É A gente não tem A menor ideia Do encaminhamento Comercial Porque Tudo isso É Obedece a variáveis E forças Que a gente não controla De jeito nenhum Mas O fato do livro Estar escrito É É pra mim Do ponto de vista Da minha produção Como autor É a minha Maior satisfação A minha maior Satisfação É claro que eu não sou Um autor Eu sou um professor Que escreve Tem muitos escritores Que dão aula Mas eu sou o contrário Eu O meu negócio É falar E você Aqui está Como escritor É Eu estou como escritor Mas na verdade Aí o escritor É o gato Exato É por isso Que o livro É muito melhor Do que os outros Que maravilha É o gato Pô Clóvis Obrigado demais Pelo papo Obrigado demais Eu queria te agradecer Tem essa Tem essa facilidade Absurda De falar de temas Complicadíssimos De uma maneira Apaixonada E de uma maneira Simplificada Eu nem Nem chamei as perguntas Desculpa Que grosso Com nossos membros Exatamente Por favor Nossa senhora Vamos lá O Fábio Ele falou Acho que você já falou um pouco Mas para você Falar sobre o que é O estoicismo É A gente beirou É Estoicismo É Escola de pensamento Claro que Bom Seria de um atrevimento Imenso É Reunir aqui As principais ideias Num Espaço Desse tão curto Mas É O estoicismo Ele É O A última Grande escola Do pensamento Propriamente Grego E o estoicismo Ele já é Fronteiriço Com o apogeu De Roma Tanto é assim Que os grandes Pensadores estoicos Já não são mais gregos São romanos Como Marco Aurélio Que foi imperador Sêneca Que foi senador E Epicteto Que era escravo Bom O estoicismo É Uma Filosofia Sobre a vida Sobre a vida No cosmo Sobre a vida No universo E o estoicismo É A formulação Mais bem Acabada De que a vida Feliz Depende do respeito Da natureza De quem vive Tal como eu expliquei Aqui em algum momento Em outras palavras O que diria Marco Aurélio Sobre mim Diria Que Bom Eu terei todas as dificuldades Físicas do mundo Mas O que tem valor Na minha vida Não é o que eu consigo Enxergar Ou Os resultados Das doenças Que me acometem O que tem valor Na minha vida É eu botar Para frente E implementar Um projeto Completamente Harmonizado Com a minha natureza De explicador Então O fato De eu viver Em função Da explicador Em função Da explicação E ter Uma natureza De explicador Tornam a minha vida Uma vida especial Essa é uma ideia Importantíssima Em outras palavras Todos aqueles Que vivem Em desalinho Com a própria Natureza Aí você vai dizer Mas por que viveriam Em desalinho Com a própria natureza Ah porque paga mais Na bolsa Paga mais Não sei aonde Basta isso Para você Todos esses Que vivem Uma vida Em função De outras Variáveis Vivem de maneira Rebaixada Vivem de maneira Pior Do que poderiam viver Se fossem Respeitadores De si mesmo Há uma Uma questão De respeito Da vida Em relação A própria natureza Que é muito central No pensamento Estoico E que eu acho Que é muito bacana Porque Porque no final Das contas Essa ideia Tão comum Tão própria Do senso comum De que o estoicismo É aquele cara Que aguenta o tranco Sem reclamar Pois você só Aguentará fazer isso Se você tiver Consciência De que a tua vida É a tua natureza Mais genuína Se manifestando E é aí que você Aguenta o tranco Sem reclamar Paquito Agora o Rafa Ele perguntou Como é que foi Quando você Descobriu O tumor Foi muito ruim Foi muito ruim Eu tinha Quase que certeza De que ficaria cego E ficar cego Implicaria Não conseguir ler Mais Embora haja Audiolivros E a possibilidade Que alguém leia Para mim Aquilo psicologicamente Foi muito devastador Muito devastador Eu não tenho nem como Traduzir em palavras Como eu me sentia E havia em mim Um sentimento De revolta De injustiça Por que? Porque Eu achava Que tinha Vivido uma vida Que merecia Um final diferente Um final Digamos Mais recompensador Mais feliz Mas aí As coisas Foram Andando E E hoje Eu estou tão bem Quanto estava Quando dava aula Na faculdade Estou muito bem Graças a Deus Amém Fale O Fábio mandou mais uma Aqui Que é sobre Uma vez que Cortaram seu microfone Num congresso O que foi? Eu não sabia Eu estava no começo Da carreira Eu fui Num evento Para professores De jornalismo Nacional Lá na Federal Da Bahia E aí O cara Deu a palestra Sobre ética No jornalismo E eu falei Que não tinha Que ter a disciplina De ética No jornalismo Aí cortaram O microfone E eu não pude Me explicar Passei por um doido Aí 15 anos Depois Me chamaram Para dar a palestra Aí eu continuei Da onde eu estava Da onde você parou Falei olha Eu 15 anos atrás Cortaram meu microfone Não sei Eu não falei Que cortaram Eu falei Teve um problema elétrico Então eu só queria dizer Que Não é para ter Uma disciplina O que eu queria dizer É que a ética É tão importante Que ela não é Uma disciplina só Dada por um professor De ética Então por exemplo O professor De jornalismo Opinativo Tem que falar De ética No jornalismo Opinativo O professor De foto Jornalismo Tem que falar De ética No foto Jornalismo O professor De história Da comunicação Tem que falar De ética Ou seja A ética É um tema Transdisciplinar E permeia todas As outras Mas não deu tempo Então eu estou começando A explicar Para que Eu conserte Aquela Mas No final das contas Eu conto essa história Porque 15 anos atrás Eu era Meio que anônimo Irrelevante E tal E não houve Muita consideração Pelo que eu tinha Para dizer Passaram-se 15 anos Deu para fazer Alguma coisa de útil Eu fui convidado Para estar no lugar Do palestrante E aí A mesma ideia Que eu ia expor 15 anos atrás Agora mereceu Ouvidos Tanto mereceu Ouvidos Que tinha o pessoal Do MEC Conselho Federal Educação E etc Prestando atenção Anotando as sugestões E etc E tal Veja A ideia era a mesma O que mudou Foi a tal Da legitimidade Do porta-voz A pessoa era a mesma A ideia era a mesma Mas o que mudou É a posição social Ocupada Por quem estava falando Exato Obrigado Paquito Obrigado Clóvis Mas Você não está livre Porque eu sempre Termino o papo Fazendo as três Mesmas perguntas Para todos os convidados E contigo Não vai ser diferente Com certeza A gente está falando Da sua história de vida Que é maravilhosa Da sua paixão Pelo seu trabalho E olhando para trás Professor Não sei se essa pergunta Já foi respondida Mas qual foi o momento Mais difícil da sua vida Foi o da Foi dessa notícia Foi a consequência Mais devastadora Do Bessé Eu tinha a doença E não sabia Então eu não tinha Diagnóstico E tinha Uma sequência Interminável De lesões Que se repetiam Nos olhos E todas as consequências De uma vasculite Devastadora Ninguém sabia Direito o que era Enquanto não houve O diagnóstico Eu estava morrendo Sem saber porquê E Esse foi o pior Momento da vida A segunda pergunta Tem um pouco a ver Com o que a gente falou Aqui sobre vida Sobre morte Iremos morrer um dia Espero que demore Bastante A gente realize Mais coisas Mas Olhando Se a gente pudesse Deixar aqui Professor As suas últimas palavras Para quem voltar Nesse vídeo Daqui 267 anos Quais seriam Essas últimas palavras Seu epitáfio Exatamente Porque é 267 anos E não 268 E não 268 Eu só diria O seguinte Não é para amadores A chance do mundo Entristecer É muito grande Não é Publicidade De margarina Não é O paraíso Sobre a terra Não é Isento De Devastações De todos os tipos Mas é também A única Possibilidade De que a vida Alcance Aquilo que ela Pode alcançar Que é Absolutamente Maravilhoso E esplendoroso E é por isso Que O quanto mais Pudermos investir Em sabedoria De vida O quanto mais As instâncias Educativas Se preocuparem Em proporcionar Condição de reflexão Sobre a vida Ao invés de Só Se preocupar Com fórmulas Datas E dados E conhecimentos Mas também Capacidade de refletir Sobre a própria existência No mundo E preparar Para isso Isso tornará A vida Potencialmente Maravilhosa Uma vida Que a cada segundo Você queira Que não acabe Nunca De jeito nenhum E o que é a morte Para você? A morte É o fim Da vida E te traz Tristeza Saber que Esse dia vai chegar Mas a tristeza A tristeza Que eu sinto Ela é Na vida Pela vida Durante a vida A morte Para mim É uma incompreensão É pela ausência Da vida A morte É alguma coisa Que eu não encontrarei A morte Quando ela chegar Eu já não estarei A morte A morte Não sei o que é A morte me escapa A morte me transcende A morte me supera A morte A morte Portanto Ela fica de fora Tudo que tem a ver Com a morte É conjecturado Pensado E sentido Na vida Na vida E é ela Que importa É ela Que vale A morte Só tem importância Porque é quando A vida Não existe mais Mas se não existe mais Então Eu prefiro me ocupar Do tempo Em que ela Continuar existindo Exato E a terceira pergunta É se você tem Algum questionamento Acho que o seu trabalho Também é se fazer perguntas E escolhe uma dessas Uma dessas dúvidas Alguma pergunta Que ainda não tenha resposta Ah Sinceramente Na filosofia A gente aprende Que quase tudo Não tem resposta Então A gente é muito bom De perguntar E muito humilde Para saber que Não sabe nada Então eu queria saber Se algum dia A gente vai poder Voltar no tempo Para eu poder Botar no No elevador Do tempo O andar Que corresponde A Atenas De quatro séculos Antes de Cristo Para poder encontrar A figura A figura que mais Impacta a minha vida Desde sempre Que é Sócrates Se eu pudesse Um dia De longe Que fosse Ver Sócrates Passeando por Atenas E conversando Com as pessoas Seria para mim Um delírio Então eu queria saber Se algum dia A técnica Permitirá Essa vitória Sobre o tempo Para que Possamos Aqueles que Tiverem por aí Possam Visitar Visitar Outros tempos E todas Essas pessoas Maravilhosas Que passaram Pelo mundo E deixaram O seu legado Impressionante Mas eu falei De Sócrates Mas se Se caísse Na academia De Platão No liceu De Aristóteles Se caísse Do lado De Descartes De Kant De Nietzsche De Marx Também seria Muito, muito, muito Legal Que maravilha Eu 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 acho Que um dia Vai ter Viagem no tempo E espero Que estejamos Vivos Para poder Desfrutar Essas passagens Ah, mas se tiver Viagem no tempo Eles nos Eles nos apanham Eles nos dão carona Em algum lugar Pode ter certeza E se você não leu Tem um conto Do Ray Bradbury Que chama Som do Trovão Que é maravilhoso Sobre viagem no tempo Vou atrás Vai atrás Não li não Que daí veio O termo de Efeito borboleta Que aí você vai entender Por que que chama Efeito borboleta Que legal Que eles voltam Para matar dinossauros Tipo um safado Que legal Obrigado Clóvis Obrigado demais Mais pelo papo Obrigado São lives São Segunda, quarta e sexta 21 horas E aí fica Fica depois Fica depois Fica depois Fica depois Desconhível E no Youtube E no Spotify A inédita pamonha A inédita pamonha Inédita pamonha E o hashtag Partiu Pensar Que é Junto com a inédita pamonha No Spotify E no Youtube Canal da revista Inspire C Com C de Vitamina C Eu queria só Destacar mais uma vez Que é uma felicidade Estar aqui contigo Eu me lembro Da primeira vez Que eu te vi no Jô Falando sobre a pamonha Sobre a felicidade Da primeira pamonha E da segunda pamonha Não me esqueço disso E eu tenho certeza Que esse vídeo O pessoal não vai ver Uma vez não Vai ver mais de uma vez Vai voltar para cá Vai ficar vendo trechos E esse vídeo Vai ecoar Aí para a eternidade Muito obrigado Professor Valeu cara Obrigado Obrigado a todos vocês Fiquem na paz Obrigado